A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, a pontualidade britânica. Já não é o que era. Mas a qualquer momento vai acontecer. Londres está muito bonita, pena que não haja sol, mas também é assim. Londres geralmente não tem sol. Pois, mas Londres é um bocadinho esta caixinha de surpresas em matéria meteorológica, não é? Está frio de qualquer das maneiras... São as quatro estações do ano no mesmo dia. É, Londres tem esta vantagem. Acabámos de ver umas imagens de umas senhoras, enfim, de estas fãs entusiasmadas. Há um lado muito engraçado, meio excêntrico nos ingleses, que depois possibilita que eles venham para a rua num dia de celebração. Aquilo não é bem uma máscara, mas é um código de... Vamos nos rir todos uns dos outros. Eles divertem-se, indivíduos, just for the sake of... Of fun! Só pela ideia de brincar. De brincar, de brincar. Isso é o suficiente para eles fazerem isso. Temos movimentações à porta de fora. É agora. Já vimos movimentos. É agora. Já vimos movimentos e ficava em... É agora, é agora. É agora, é o príncipe. Aqui está o príncipe com o irmão. Como a farda... Ambos militares, ambos com fardas militares. Temos então um dos momentos mais aguardados da manhã, a visão do noivo. Que vamos ver com certeza em detalhe, dentro de breves instantes. O recurso até à abadia demora cerca de 5 minutos. O tempo não é muito longe. E as cores da farda vão ainda tornar o boneco, o retrato mais bonito, mais decorativo. Este deve ser um daqueles carros que fazem parte da frota da rainha. Deve ser um Rolls Royce ou um Daimler, uma coisa assim deste género, não é? Este é um Daimler. É um Daimler. Portanto, cabo... E ele já é o Duque de Cambridge. Neste momento, não é? Já é Duque de Cambridge. Só sabemos esta manhã, não é? Só. Mas eu penso que o título só lhe foi atribuído hoje também. Portanto, Kate Mills... Ele é Duque de Cambridge e ela vai ser a Duquesa de Cambridge. Ela será princesa, Luís. É. Ela vai... Sua Alteza Real. Sua Alteza Real. Portanto, ela hoje, oficialmente, fica... Vai ser princesa. Kate Middleton Windsor? Não. Não, 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 não. Princess William of Wales, que é como os ingleses... Princess William of Wales. Princesa... William de Gales. Sim. Duquesa de Cambridge. E eles serão príncipes de Gales, quando o pai for rei. Há uma questão que me interrogo sempre. As princesas, quando casam, ficam com o apelido marido? Fico. Repara uma coisa... Como os rebeldes. Como todos nós. Como todos nós. O uso de apelidos por parte das casas reais é uma coisa relativamente recente. E quando digo, se é recente, é uma coisa do século XIX. Antigamente, os príncipes não tinham apelido. Não usavam apelido. Aprecidavam. Não, eram, 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 eram... O caso de Portugal é um príncipe de Portugal e chegava, não era? Bom, e em regra vai adotar garantidamente o apelido do marido. E sim, de identidade, admito que apareça o apelido do marido. Mas nunca são referidas como tal, não é? A caminha, então, da abadia do Westminster, saudando a multidão, ainda não conseguimos ver, portanto, as câmaras que estão colocadas no percurso ainda não nos conseguiram dar uma visão efetiva do rosto do noivo. E as aéreas também não. Mas é uma área chamada Horse Guards, que é onde a rainha, todos os anos, assinala o seu aniversário oficial, com uma grande parada militar. É um dos pontos altos do calendário real aqui em Inglaterra. E onde está sempre dois guardas a cavalo, não é? Exatamente. Às vezes com uma mantinha por cima. Exatamente. Que é uma visão curiosa. Exatamente. A qualquer momento, então... A guarda passa por baixo deste arco. Vou olhar por todo o que, enfim, para isso, dispensar corações. A Inglaterra fez-se uma sondagem, por saber, enfim, entre as jovens e as mulheres que gostariam, ou não, de estar no papel da Kate. E 86% dos mulheres que gostaram de estar no que não conhecem a Inglaterra. Mentirosas! Um pormenor também interessante. Novamente, nós estamos a falar do herdeiro do trono. A escolta do príncipe é uma escolta da polícia. Não vem escoltado por uma escolta militar. Em farda de cerimónio, não é? E agora sim. Estamos a termos imagens mais próximas. Lá vem aquele magnífico sorriso. Do príncipe Willen. Vai a Senanda à multidão. É uma figura muito simpática. É, de facto... Estou a passar agora para a frente, a Downing Street. À presidência do primeiro-ministro. O número 10. O número 10? O número 10. E o número 11, onde vive o chanceler. E agora a caminho de... Dá-me a ver se que vem-se até, literalmente, ali ao virar da esquina. Estamos quase, quase a chegar à Abadia. E as ruas, todo este percurso, como vêem, está emoldurado por milhares de pessoas. Que estão ali desde ontem. Ou, provavelmente... E algumas, até mais, não há mais de uma. Há pessoas que estão acampadas nas ruas. Há três dias. Três dias. Nós ontem já tivemos dificuldade em atravessar a cidade, quando chegámos. Porque o trânsito era... Estava infernal. Estava infernal. E pronto, estamos a aproximar. Já está aqui o Big Ben. E, portanto, a Abadia está logo ali à frente. O Parlamento. O Parlamento. E, portanto, a Abadia está já, 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 aqui à frente. E vamos ver se sair, então, o príncipe do cabo. E ver, então, o noivo em todo o seu esplendor. O noivo vai esperar num lugar onde não pode ver nos ecrãs. Porque a Abadia tem ecrãs, também, para as pessoas que não têm acesso à visão do altar. O noivo vai esperar num lugar onde não pode ver o vestido da noiva nos ecrãs, até ela entrar na Abadia. Ah, isso é um detalhe que eu acho entrenecedora. Porque há este efeito de surpresa e esta superstição, que o noivo nunca deve ver um vestido da noiva, senão na igreja. Senão, quando ela entra nas portas da igreja. Mas ele esperará por ela no altar. Ele espera por ela no altar, mas ele não terá a visão dos ecrãs. Antes disso. Portanto, até o momento em que a silhueta se recorta na entrada da Abadia. Nós vamos ver antes do noivo. Pois podemos lhe dar a nossa opinião. E aí está. O príncipe William, o noivo. Acho que um bocadinho nervoso, diria eu. Um bocadinho nervoso, cumprimenta-a. O príncipe Perry está mais à vontade. Não é o que se vai casar, não é o que se vai casar. E ele é mais descontraído, não é? De entrar nesta Abadia, por mais de mil anos. Onde, curiosamente, isto tem não só uma Abadia, portanto, um edifício de culto. É também, como se quer dizer, um cemitério. Aqui se portados, inúmeros reis e rainhas e inúmeras pessoas famosas. Desde o Charles Dicker, exatamente. É um panteão simultâneo. É um bocadinho assustador. Tal a profusão de esculturas famosas e de dobreza. Que está ali. Embora seja todas as coruações, quase sem exceção, todos os reis e rainhas de Inglaterra foram coroados na Abadia do Westminster, casamentos em si foram só 15. 15 ou 16. Estou um bocadinho surpreendida, devo dizer, pelo príncipe que ele não se ter voltado para a multidão e ter-se saudado. E ter assinado. Eu acho que ele está nervoso, atrapalhado. Ele está atrapalhado. Porque ele é tão consciencioso desse lado das coisas. Não, está nervoso, nota-se. E como com as asas da Força Aérea. Exatamente. Na faixa azul ele tem as asas da Força Aérea. Querida Júlia, nós aqui no estúdio em Lisboa, estávamos também a comentar algum nervosismo do príncipe mais desejado, que daqui a pouco vai ter que deixar de o ser, não é? Porque quantas meninas inglesas é que não desejaram casar com este príncipe. Mas estávamos a comentar um certo nervosismo da parte dele, contrastando com o do irmão que é sempre bastante mais descontraído e que deve estar a gozar este momento de não ser ele a casar. Eu falava isso aqui justamente com a Elisabeth Canha de Andrade. Neste momento que o príncipe entrou na abadia, com a sua farda militar da Força Aérea, ele agora tem que se dirigir a alguém em específico? Quando ele está descendo, quando ele chegar mais perto do altar, ele tem de cumprimentar a hierarquia, neste caso, será naturalmente o pai e depois, quando a noiva chegar, será pedido de anuência de casamento à rainha. A partir daí é esperar tão simplesmente como um vulgar noivo espera pela noiva. Conseguimos perceber quem é este senhor que acompanha os príncipes agora ao longo da abadia? Pode ser, sem dúvida, o mestre de cerimónias, que neste caso tem de ter sempre, até para não, como ele não vai acompanhado nem da mãe, vai sim uma pessoa que, aliás, é da abadia e que o vai indicar onde aquilo ficará. Ao fim e ao cabo é auxiliar e dar assim um apoio naquela longa carpete até chegar ao altar. Este mestre de cerimónias saberá com certeza ao pormenor tudo o que está a acontecer dentro, fora da abadia, o que vai acontecer em Buckingham. Portanto, ao longo de todo o dia, este senhor sabe tudo o que está a acontecer. Embora este... Oh Ana, deixa eu dar aqui um detalhe. O senhor que acompanha, eu peço desculpa, eu peço desculpa, o senhor que está a acompanhar neste momento o príncipe até ao altar é o deão de West Midtzer, é um dignitário, um alto dignitário da igreja anglicana e é ele então que acompanha o noivo até ao local onde a cerimónia para então esperar a noiva. Então, no fundo, é o senhor que está a receber o príncipe em casa dele, não é? É também a diferença naquela fila. Este foi um casamento muito desenhado pelo próprio casal, pelos próprios noivos, não é? Sim, sim, sim. Eles quiseram tomar muitas decisões. Eles tinham as ideias, até porque ela vem, realmente, de uma família muito conectada com eventos, com a gestão de eventos, embora seja para crianças, mas estão muito dentro do que é um evento. Eles apenas tinham de pedir anuência e autorização a quem direito em cada momento se concordavam ou não. Eu peço desculpa de interromper, mas estamos aqui a ter um momento interessante, dado que é o Harry, que está a cumprimentar ambos, e o William também, estão então a cumprimentar a família da mãe. Estão a conversar com o tio, os tios e os primos de Pansar. Aliás, o único beijo que o William deu foi à tia, Lady Sarah, a que está na ponta da fila, da primeira fila, e foi o único beijo que ele deu e cumprimentou-lhe a fila, mas foi aquela senhora primeira do lado direito. Esta é a irmã do pai da tia. A família Spencer, ali concentrada, as tias, a tia-avó e o tio. Dizia-se, comentava-se em alguma imprensa britânica, que havia um certo afastamento dos príncipes da família materna, mas pelos vistos é uma relação calorosa. Não, claro que sim. Pois nós já há muita coisa que não sabemos. Não sabemos. Há um grande mistério. Há um grande mistério à volta desta família e também é isso que o torna tão atraente. Claro, mas aqui ficou... Há ali uma temperatura. Há uma temperatura familiar. Continuam a chegar mais convidados e dentro de instantes vão começar a surgir com certeza os convidados reais, das outras casas reais. E finalmente a família... Aliás, já vimos o sultão do Brunei, ali há segundos, a passar, um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma casa em Londres. Deve ter várias. Tem um quarteirão em Londres. Porque tem uma paixão enorme também por cavalos. Este é o... É o Sr. Alfaiado, não é? Não, parece que não é. Parece que não é. Há uma para ser um bocadinho estranha. Não é? Não, eu acho que é capaz de ser o rei do tongo isto. Esta é uma presença algo inesperada, até porque... É o rei do tongo. O Sr. Alfaiado... Não, tem aqui informação em Londres. Não, não é o Sr. Alfaiado. Não é o Sr. Alfaiado. Olha, então, é um sócio. Agora é a mãe da noiva. Estamos a ver também um casal com o irmão, o James, a saírem do hotel de Brunei. Agora temos, espera, peço desculpa, estamos agora em linha de vista o Alberto Mónaco com a sua noiva, a Child and Whitstock, e agora estamos a ver no nosso ecrã, isto é o que estamos agora a poder observar, é o que saiu a mãe da noiva com o irmão, o James. E, portanto, estão já a caminho também. Eu não tive a oportunidade de avaliar como é que é a mãe da noiva, mas já vou ver. Também quando não conseguimos ver, temos aqui muita coisa para ver ao mesmo tempo, mas está tudo a cumprir-se dentro do horário. Está, exatamente. Já recuperaram. As famílias reais há um dia. E ela chega às 10h25, portanto está um bocadinho atrasada. Mas... Mas não muito. Não muito. Portanto, a única coisa que lhe... O rei Miguel... O rei Miguel da Roménia... Não, não estamos... Mas vamos já mostrar a imagem. Mais alguns representantes de casas reais que estão a chegar à abadia, ainda que a nossa missão esteja a dar grande atenção ao caso da mãe da noiva. Naturalmente, o irmão vai acompanhar a mãe, dado que o pai levará a noiva, não é? Exatamente. Michael Middleton levará, então, a noiva até ao príncipe William. Não sabemos o que é que aconteceu à Peppa, à irmã... Estão a chegar as casas reais, a família real grega. E vimos há bocadinho o rei da Roménia. O rei da Roménia, o príncipe Alberto Mónaco, o rei do Tonga... Agora, peixe, quem vem é o rei de Miguel da Bulgária. Aqui de Buckingham. E, de novo, um grande interesse, aguardando a mãe e o irmão da noiva. Aqui, curiosamente... Da mãe, da mãe... Party Pizzas. Os Party Pizzas. O negócio que ela começou nos anos 80, foi dos primeiros negócios através da internet. A internet ainda era uma coisa nova. E aquilo foi um êxito tremendo. E a minha mulher, quando as minhas filhas eram novas, comprou várias coisas para as festas de criança. Contribuí, de alguma maneira. Para o sucesso desta família. Tu contribuíste para o sucesso da família. Indiretamente. Mas lembro-me que o negócio foi um dos primeiros negócios de internet. Eles eram os dois... E ainda continua a funcionar e a fluxo de... Não, e acho que se persicou, não é? Exatamente. E se persicou em várias frentes. Quer o pai, quer a mãe, eram... Trabalhavam na aviação. Na British Airways. Na British Airways. E ela era hospedeira. Aliás, os amigos mais ousados do William a ter... Brincado com isso, não é? Brincado com isso, não é? Como dizendo que é portas em arma. É aquela coisa... Seguramente, não é presença da noiva. Não é presença da noiva. E ele era um técnico de manutenção. Exatamente. Da British Airways. Mas já há muitos anos, como eu digo, lembro-me deste negócio, tinha ela já deixado, obviamente, de ser hospedeira. Começou este negócio. Críticos. Estávamos aqui a comentar o que será que a mãe da noiva vai vestir. Manel, o que é que aconselharia a mãe da noiva, independentemente do protocolo? Geralmente, o mais certo talvez seja um vestido com um casaco curto, um casaco comprido. A mãe é uma senhora bastante elegante. É elegante e, portanto, vai cumprir. Eu peço desculpa de cumprir outra vez, mas agora, como podem ver, estão a entrar as casas reais. Portanto, já passou a máxima da Holanda, com o marido. Os reis da Noruega. Os reis da Noruega, agora. E, portanto, as casas reais, acho que já estão. Falta-nos a Rainha de Espanha, que ainda não... E a Rainha da Dinamarca. E a Rainha da Dinamarca. Mas, portanto, tudo está, então, a proceder-se conforme o planimento. Eu acho que agora é a família real para mais próximo. É a família real para mais próximo. Só se ligar que estes carros que estão agora a sair de Buckingham são outros membros de famílias reais estrangeiras que estão a ser levadas por shuttle até à avaliação. E a família real inglesa também é os membros mais... Portanto, os mais jovens, os não diretamente tão próximos do príncipe que estão a ser levados de Buckingham. Portanto, os primos, as primas, que são muitos, não é? Que são muitos. A família real, a Rainha Isabel, tem muitos netos. A Rainha Isabel tem muitos primos? A Rainha Isabel tem um pouco mais primos do que os netos. A Rainha Isabel tem uma série de netos. A Rainha Isabel tem dois netos da princesa Ana, tem dois netos do príncipe Carlos e tem duas netas do príncipe André. E depois, mais mais primos, do André. Tem sobretudo primos. São oito netos. Tem sobretudo primos. Portanto, a família não é muito grande, porque ela só teve uma irmã, a princesa Margarida, só teve dois filhos também, portanto não é uma família muito grande. É mais dos primos da Rainha Isabel. Os dois, 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 dois. É o par. Aqui estão então já os mais jovens e os primos dos vários ramos, não é? Exatamente. Estes são sobretudo os filhos dos primos diretos da Rainha Isabel. De Kent, de Cluster. São considerados também... É só a família real. É a família real também, não é? São considerados também do núcleo mais alargado, mas ainda assim... Exatamente. Mas próximo. Mas próximo. Aqui vemos a avenida, que é o Mall, com o Palácio de Buckingham, de uma extremidade, e na outra, a Trafalgar Square. E no meio... Mas desta vez ninguém vai a Trafalgar Square, porque irão à direita, assim, em cada dia. E no meio à frente de Buckingham... E passam Clarence House, passam Lancaster House, passam aqueles palácios todos, ao pé de St. James Park. O final dos tempos é também virem em minibus. Em minibus. E não em carruagem aberta. E não em... Ou em coche. Em carruagem aberta e... Ou em... Mas eu acho que os noivos deram um tom ao escolherem não vir em coche. Depois não faz sentido ninguém. A noiva quis vir num carro, e o noivo também, portanto, eles deram um tom. É normal. O regresso vai ser em carruagem. Pareceu muito estranho, e também alvo de alguma... dá alguma especulação. O facto da noiva sair de um hotel, portanto, o último local onde ela pornoita, é num hotel e não um palácio, que seguramente... Com os fortes corpos, palácios da rainha, e ela preferiu, a família preferiu. E porquê? Que simplesmente é que isso tem? No fundo é para dar uma ideia de casa deles, território deles. O cidadão comum? O cidadão comum aproxima-se da... Exatamente. E eles não são princes... Ela não é princesa ainda. Olha, cá está a senhora. Cá está a senhora. Um dia que ela certamente nunca sonhou, iria acontecer. Portanto, então, a mãe, está com... Um vestido também muito simples. O conjunto cinzento, elegante, tem que ser discreta neste dia, não é? E o irmão... Parece-nos bem, não é? Parece-nos bem. Muito bem. Está uma perfeita mãe da noiva, não é? Está aprovada. Está aprovada. Está aprovada. O cabelo podia levar ali um jeitinho mais arrumado, mas pronto. Agora sim, com a Manel Alves, em Lisboa. Manel, o que é que acha? Manel, então, era o que se previa. Era o que se previa. Não, está com uma simplicidade bastante interessante. Não, não está demasiado, está a querer. Está discreta, elegante, mas há um pormenor para o qual a Elisabeth quem a Dandrade chamou a atenção é que com capelino deve-se levar o cabelo nem que seja ligeiramente apanhado, não é? E ela vai com o cabelo solto. Solto e, sobretudo, não leva luvas, porque mesmo que leve uma mão calçada e outra descalça, outra sem luva, tudo, sempre que uma senhora usa chapéu, capelino deve-se usar colantes e luvas. Num casamento isso é obrigatório. Não se deve fugir a essa tradição. Mas já a futura princesa, Kate Middleton, é também uma menina que gosta de usar o cabelo natural. Diz-se mesmo que ela não vai ter nem maquilhadora nem cabeleireira antes do casamento. Já a vemos, ela vem ou não com o cabelo apanhado. Portanto, provavelmente é uma tradição desta família não dar em grande importância ao penteado. Pois, eu diria que a Kate se calhar vem com o cabelo semi-apanhado. Semi-apanhado. semi-apanhado até por causa se ela sair com a tiara... Porque há aqui um ritual de passada, não é? Ela pode, como é plebeia, entrar como a Sarah Ferguson entrou, não é? Exatamente. Com flores no cabelo. Atapar a tiara e depois na sacristia tirou as flores e já saiu como... Como que? Exato. Portanto, aqui ela pode entrar com plebeia e o símbolo serem as flores e sair com a tiara de princesa. Não se sabe qual. Isabel, há pouco a Júlia e os seus comentadores em Londres diziam que não há aqui uma paixão, se calhar, muito intensa entre este casal, mas há uma enorme amizade. E dizia, oh Martim, que as boas amizades é que fazem os bons casamentos. sim, olhando para as famílias reais e olhando para trás e para a nossa dona Catarina de Bragança que foi a... Inglaterra não teve mais nenhuma Catarina. A nossa Catarina de Bragança foi a última antes desta Catarina. Mas esta é a nova Catarina da coroa inglesa. Da coroa inglesa. E de facto... Oh Ana, deixa-me interromper, deixa-me interromper porque ontem falava-se sobre a Catarina de Bragança e o Luís, o Luís Amaral que está aqui connosco, que como sabem, já expliquei, é especialista em genealogia, diziam-nos que, deu-me um detalhe interessante, que além do chá, o que é que a Catarina de Bragança trouxe para a Inglaterra? O garfo? O garfo, como talher de mesa que era uma coisa que não existia em Inglaterra antes, é uma coisa extraordinária, mas é verdade. Isto é dito pelos povos ingleses, ou seja, não é sequer uma invenção portuguesa. Só há fork porque existia o garfo. Não sei se a Isabel sabia. Não sabia disso. Não sabia, mas... E era o doce de laranja amarga que também é uma outra coisa. A Catarina não trouxe o chá, ou melhor, os portugueses trouxeram o chá para a Europa e em Inglaterra já existia chá e já se bebia chá. O Samuel Pipes já tinha um diário a falar disso. Mas a Catarina trouxe o ritual para a cor e as chá bonas de porcelana e, portanto, transformou de uma coisa que se bebia E já agora, Isabel, deixe-me interrompê-la porque, para além do chá, há outra tradição portuguesa em Inglaterra chamada vinho do Porto. E eu tenho aqui o Edwin Bridge que é o diretor geral da Taylor's. O vinho que me traz já foi o vinho presente no outro casamento. Ana, peço desculpa, antes de ouvirmos então um representante de algo que os ingleses gostam tanto de consumir, o vinho do Porto, mas antes de... É que neste momento estão de facto a chegar então os elementos da família que há a chegarem à Abadia e há minutos vimos as filhas do Duque de York e filhas também o irmão do Pris Carlos e filhos da Sarah Ferguson e a Sarah Ferguson não foi convidada. Grande escândalo. Não foi, por acaso não foi um grande escândalo se tivesse ido em outro país qualquer teria sido um escândalo monumental mas aqui foi uma coisa que passou um bocado despercebida acho que ninguém quer falar no assunto. É uma situação como dizia o embaixador da Síria algo embaraçante mas realmente ela não foi convidada para o Crescimento. Está a chegar a família real propriamente dita os primos Ducos de Quente a Ducos de Quente é uma senhora que normalmente não aparece em público ela tem estado retirada há muito tempo ela convirtiu-se ao católicismo este é o Príncipe Michael não é? Michael de Quente Michael com a mulher que é austríaca e estão então até a família ela era uma mulher muito bonita a Ducosa de Quente está muito, muito coitada muito transformada ela era muito bonita ela teve uma grande pressão aí está é a senhora do Cor-de-Rosa é a Ducosa de Quente e o Duque de Quente primo, direito da Rainha e portanto esta será então a família direta da Rainha e cá são os mais jovens só faltam os filhos e os netos só faltam os filhos e os netos são os primos a seda está na moda e o cinzento cinzento rola peito de rola este é o Lord Frederick Windsor e a Lady Gabriella Windsor filhos dos Michael de Quente e aqui está o Príncipe Michael está os noivos a Zara Phillips e o noivo Zara Phillips que é filha da Princesa Ana que é a última que vai casar agora dentro de dois meses ou é a Zara Phillips que gosta muito de Portugal a Zara Phillips é cavaleira é cavaleira tem uma propriedade em Portugal tem uma casa em Portugal esta tem um chapéu muito exótico ali atrás é cavaleira com o marido jogador e está ali o Lord Lindley está ali também o irmão dela filho da Princesa da Princesa Margarida primo dela primo dela este é o Carlos do Tioch dois filhos dois filhos a Princesa Beatriz e a Princesa Eugénie que eu mais chamo-lhe de Gilice este já é o Príncipe Carlos e a Princesa da Cornelada ah aqui já temos o pai e o noivo já temos portanto os noivos já não se sabe qual é portanto estamos já a ver estamos quase 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 a dar início é só falta à rainha e a noiva e a noiva claro portanto nesta altura é quase não se pode deixar de pensar que há 30 anos atrás quem estava no altar era o Príncipe Carlos e era outra festa era outra festa era outra festa era mais nobre era maior era mais imponente 30 anos depois ele iria entrar na abadia com a Camila Parker Bowles tem o seu quê de irónico para não me dizer bizarro tem sim senhora tem o seu quê de irónico o casamento do Príncipe Carlos não foi nesta abadia foi na igreja foi tanto pouco discutido porque cabem mais convidados e havia muitos mais convidados havia muitos mais convidados e havia muitos mais convidados nomeadamente o nosso dono Duarte e o Presidente da República que era o Senado Cavalhante na altura havia os seus de Estado europeus e não só não é? não é curiosamente de Estado que este não é deixem-me ir ao lado doméstico desculpem lá curiosamente Camila Parker Bowles dá-se muito bem com os filhos de Diana e portanto ela já não é Camila Parker Bowles ela já é Camila de Galos provavelmente é a defesa da cordonha a defesa da cordonha a defesa da cordonha e portanto acho que até há uma ligação carinhosa e terna e portanto normalmente diz-se que a madrasta não vai ao casamento não é? aqui no caso a mãe já não está viva não é? a madrasta fica em casa mas neste caso vai e seria impensável e tem lugar de honra neste caso? e seria impensável há 30 anos este desfecho ninguém suspeitava este desfecho dos acontecimentos a todo momento então eles chegarão também há manifestações de júbilo na multidão mas não tão infusivas quanto passou o jovem príncipe nos remete àquela discussão de há bocadinho de o príncipe Carlos não ser assim uma figura muito popular exatamente tanto como a rainha ou como o filho exatamente Ana, antes que cheguemos então à abadia ao pai do noivo querias-nos dizer mais alguma coisa? Júlia estávamos aqui não está o nosso primeiro-ministro não estávamos está aqui com a dada não estávamos só está o nosso o nosso embaixador entretanto estão a chegar as primas de do príncipe William as filhas de Sarah Ferguson e do príncipe André e estávamos justamente também a comentar que o vinho que estava presente no casamento do príncipe Carlos com Diana era um porto que muito deixou orgulhosa a nossa primeira dama da altura a doutora Manuela Ianos tem aqui o Edwin Bridge diretor-geral da Taylor's o vinho do porto está sempre presente numa ocasião deste género há uma ligação forte entre Inglaterra e Portugal através do vinho do porto exatamente o vinho do porto e normalmente o vinho do porto é uma coisa especial que qualquer cerimônia oficial e qualquer jantar oficial é a rainha e a família dela a utilizar é normalmente o fim de uma jantar um almoço elas a brindar temos neste momento a rainha já a dirigir-se à abadia de Westminster a rainha vai muito muito elegante sempre nas pessoas no fato dos tons que ela gosta um tom pastel neste caso um amarelo muito muito pálido e sabemos que a cerimônia estava ligeiramente atrasada estamos a ver agora uma sucessão de entradas de entradas Juliá penso que irás comentar com os teus convidados todas estamos aqui estamos aqui a ouvir o barulho da multidão agora sim manifestações de alegria por verem a rainha ela vai eu diria aquilo é amarelo pintainho mas parece-me que vai muito vai muito elegante de facto é uma senhora que privilegia muito estas cores que são de resto adequadas à idade estamos a falar de uma octogenária em excelente forma física acompanhada também por outro octogenário que é o marido para os 90 anos para os 90 anos ao príncipe de Inimburgo está ótimo e com certeza também radiantes com este dia dado que há uma relação muito próxima entre a rainha Isabel e o neto eu diria mesmo que grande parte das fotografias em que vemos a rainha a sorrir de uma forma mais descontraída é quando se dirige aos netos são fotografias com os netos em que ela está em franca complicidade estão a entrar os damas do noro e os págeis o grupo todo a sair do hotel portanto só falta a noiva os meninos de honra se quiser chamar aqui em Portugal chamamos as meninas das alianças não é? e portanto são quem estas crianças? são um grupo de primos sobrinhos afilhados do noivo sobretudo do noivo uma filha do príncipe Eduardo uma filha do esconde de Lindley portanto prima e uma neta da duquesa da Cornualha vamos ver então a duquesa da Caprisa Carlos e a duquesa da Cornualha vamos ver então muito elegante também não sei se gosto muito o chapéu ela exagera sempre o chapéu não é tão má como as princesas que nós vimos anteriormente quem gosta mas eu acho que é favoroso o chapéu de uma das princesas de Orque era um bocadinho era um bocadinho puxar para o pavoroso era um bocadinho exótico exótico não sei Carlos o que é que achou não achou um bocadinho exótico não achou um bocadinho mal gosto as duas filhas a mãe não tem muito bom gosto portanto se calhar também quando o Manel Alves também tem qualquer coisa a dizer sobre o chapéu de Camila da duquesa o que é que acha Manel nem tenho palavras não sei não sei a família é uma data de disparates a nível de estilo uma coisa impressionante toda a família raparigas novas com aqueles casacos que não fazem nada de boa forma é ela também elas só faram uma saia um pouco rodadas muito rodadas como um dos armadas e muito armadas para esta ocasião não é porque para ter uma saia é preciso ter corpos muito esguios e não é o caso que não favorecem nada a silhueta de todo aliás a Isabel fazia aqui uma comparação engraçada que pareciam quase as irmãs da Cinderela as irmãs mais da Cinderela mas eu acho que basicamente isto não é uma passarela nesse sentido mas acaba por ser um estilo de elegância aliás tudo aqui tudo o que for usado aqui vai ser muito replicado nos casamentos pelo mundo inteiro ou não Manel? Não o vestido de noiva quantos vestidos da Diana é que foram por esse mundo fora? o vestido de noiva sim vai ser um marco vai ser vai 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 nesta área de moda sim 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 para já vai ter o que é que acha da cor que a rainha escolheu para uma bela cor o amarelo eu gosto imenso de amarelo é uma cor que este ano está muito forte e portanto ela seguiu a tendência da cor aquela história mulher do amarelo é conservadora acaba por seguir a tendência só na cor correto isso é habitual dá vontade de dizer que a senhora é tão retro que se transforma em vanguarda é vanguarda nós temos aqui a nossa Isabel Silva já a usar uma expressão muito comum em Inglaterra portanto para definir exatamente esta opção e esse teu comentário sobre sobre a rainha Manel aqueles chapéus que as filhas da ex-tuquesa de York estavam a usar acha que vão ser os que mais vão aparecer nas revistas agora nos próximos tempos como os mais exóticos depende os históricos são sensíveis a este botismo uma certeza absoluta que vai aparecer no meio de tanta gente vai haver uma focalização dependente de quem vê isto é o jornal a determinado tipo de jornais que vão focalizar-se sobre revistas de moda vão-se focalizar sobre as pessoas que mais diretamente a manel mas todos nós notámos a mantinha dos velhos quer dizer que eu acho que é uma lição para o mundo que o conforto vem acima de tudo vem acima da moda segundo a Isabela o conforto acaba por vir acima da moda e pelos vistos está bastante frio em Londres a contrariar dias muito bonitos que antes deram que não adiantávamos aqui uma mantinha pois olha nós aqui no estúdio nem por isso eu acho que já vislumbrei ali uma das damas do nor seria que acompanhava a irmã da Kate Middleton que é também madrinha eu juro que esse grupo que acabámos de ver Ana o grupo que acabámos de ver tem então traz os meninos das alianças onde curiosamente ontem quando estávamos a descodificar os nomes apareceu o nome Lopes como é que temos uma Lopes uma das pequeninas chama-se Eliza Lopes não é? exatamente é uma família de origem portuguesa dos judeus saídos de Portugal há várias gerações e que se ligaram depois a várias famílias inglesas e de quem eles descendem e então temos uma Lopes a entrar Júlia Júlia devo dizer que essa Eliza Lopes é neste momento a neta da Tuquesa da Cornualha porque a filha da Tuquesa da Cornualha da Camila Parker Bolt chama-se Laura casou com o Harry Lopes daí essa criança de 3 anos é pequena Lopes ora aqui temos então a Rainha vamos então observar alguém segurou a mantinha e a Rainha então seguramente saudada com muita ternura não percebe bem a data o monarca tem que autorizar um casamento de um herdeiro do trono mesmo que seja um herdeiro em segundo grau como é o William e na autorização que foi publicada a semana passada a Real que a Rainha concede ao seu neto querido e amado autorizou para casar vem entre vários símbolos heráldicos um que após não sabes o que é que é um lírio branco sabes porquê? é uma fácil Lírio branco é por hoje eu não sei o heráldico é o Lírio branco porque hoje é o dia de Santa Catarina de Siena associada sempre ao Lírio branco e aqui temos acabaram de soar as trompetas para assinalar a entrada da Rainha portanto faz parte do ritual sempre e de facto dá uma dimensão usamos às vezes de forma um bocadinho frívola a expressão pompa e circunstância mas aqui faz todo o sentido há pompa e circunstância noto que Carlos de Inglaterra e a prensa da Cornualha esperaram de pé porque eles no fundo hoje são os donos da casa são os anfitriões ele é o pai do noivo e portanto é o dono da festa e esperou pela Rainha para entrarem a Rainha está com uma cor gloriosa que os orientais acham que é uma cor de sorte e fortuna o amarelo dourado o amarelo dourado que é um bom sinal é um bom os chapéus dela é que eu nunca entendi há 30 anos que eu vejo esta senhora e nunca percebi os chapéus feitos de maneira que ela seja vista está prestes a sair isso é que é importante isso é que é o que nós estamos à espera todo o mundo está à espera portanto a todo momento vamos ter o primeiro relance e as muitas especulações e inclusive deve haver apostas uma bolsa de apostas sobre o vestido o cabelo e então este grande mistério será desvelado os fotógrafos estão a postos está a chegar no momento a Noé Vaitão está prestes a sair do hotel Goring é isto olha lá está lá vai lá vai e houve uma que conseguiu meter-se dentro do carro e tirar-lhe uma fotografia de dentro do carro é extraordinário portanto manga comprida isso já vimos véu véu e o cabelo solto e renda e o cabelo solto parece um vestido romântico tem um enorme cota ou é de mim parece um vestido muito anos 50 se não sou eu é muito vestido a Grace Kelly exatamente é o que é considerada a noiva mais bonita de sempre ainda agora recentemente houve uma sondagem e que é a noiva mais bonita de sempre portanto um buquê simples e a noiva então está instalada com o pai ao lado Michael Middleton Sarah Burton diz alguma coisa alguma coisa Sarah Burton é o diretor artístico da casa a Alexandra McQueen aparentemente isto é um vestido de Sarah Burton então se é um vestido de Sarah Burton será são ricos basicamente essa casa está rica está de ser a estilista do Alexandra McQueen que morreu do Alexandra McQueen que se suicidou e ela é a diretora artística é a criadora da casa era uma das favoritas e mais se falava confirma-se então confirma-se então e a todo momento a noiva vai dirigir se parece muito bonito e muito romântico e muito sensato exatamente porque era uma coisa que aqui podia ser excessiva não, pois e será de ser não parece que é renda é renda a parte de cima é renda e o véu é muito comprido sempre leva a tiara ou não leva a tiara a nossa jovem Kate ainda não sabe é engraçado que ela ainda ainda não sabe ainda mexe muito ainda mexe o braço está nervosa como se sabe no caso dos acenos reais mexe-se a mão mas não o pulso mas não o pulso portanto é uma técnica está um bocado nervosa foi pena não havermos em pé a sair do do hotel foi muito rápido aliás mas deve ser se o povo só a vida está à entrada da igreja tem tiara claro tem tiara ela está muito elegante ela deverá ter sido acompanhada por staff do palácio que com certeza a monitorizou e a aconselhou nestas escolhas todas deve haver ali uma certa margem de manobra para escolhas pessoais mas depois é preciso cumprir um bocadinho aquilo que é inevitável é inevitável não é? sobretudo os braços cobertos e o colo cobertos porque é uma cerimónia religiosa não é? portanto é só para noivas é para tudo as senhoras nas igrejas aliás esta disseminação de noivas em caicai em casamentos religiosos é um bocadinho excessivo pelo menos porque não é um vestido de noite não é? a tiara sim cá está e parece muito bonita está francamente nervosa e exultante exultante vai acenando o pai sorri apenas parece muito bonita o vestido parece quase igual ao da princesa Grace Kelly não sei se o Manel aí também concorda mas é o que lembra não é? sim é um tem aquele lado que é muito próprio dela que é uma rapazia extremamente moderna e portanto tem uma coisa que é muito bonita que é o bustier por baixo do vestido de renda portanto é de marcar um decote em coração que é muito bonito dá-lhe um ar mais sensual há aqui uma boa mistura a mistura de um vestido de catedral etc com vi que a saia tem bastante amplitude é bastante rodada acho que é toda em tafotada de seda não sei eu não vi muito bem mas o vestido mas a parte sim é muito bonita porque é muito clássica mas ao mesmo tempo tem o lado sensual do corpete por baixo a ver-se a renda ele diria que é a inspiração da casa da McQueen leva-nos a crepe será mesmo a Sarah Burton a apunhar o vestido não tem muito a ver com a McQueen isso ainda não vi bem a saia é um vestido clássico com um toque muito contemporâneo para o desenho do bustier e o facto de ela ter optado ele ficou surpreendido pela escolha da Sarah Burton ficou surpreendido Manel não eu já eu já eu tinha assistido a absoluta que era devido a Alex McQueen portanto Sarah Burton porque tem muito a ver com o lado mais irreverente da noiva não é? porque e aqui estão as pequenas damas do Nour e os pagens que vão acompanhar a noiva até ao altar são obviamente encantadores desculpem o adjetivo o adjetivo para estas crianças é apetitosos apetitosos apetece levar para casa e esta senhora que os acompanha será a pessoa que os dirige ou esta é a irmã da noiva não sei esta é a irmã da noiva e vai de branco não estamos aqui na dúvida Júlia o que dizem os seus convidados é exatamente é a irmã da noiva a PIPA a Elisabeth é que ela pode ir de branco sendo a irmã da noiva sendo dama sendo dama do Nour e madrinha ao mesmo tempo não é? também é apetitosa mas eu acho estranho ir com um vestido comprido ir com um vestido comprido é algo estranho o facto de estar como dama do Nour permite que ela vá com esta silhueta e com um vestido comprido não é muito próprio é permitido porque ela lá está não é? ela lá está mas às vezes as quebras de protocolo fazem parte depois da história destes casamentos não é? no passado há muito tempo eu neste momento interrompi e peço desculpa para se juntar a nós a Sara Antunes Oliveira que deve ter coisas para nos contar a sensação que está na rua neste momento em que a noiva se desloca então para o momento mais aguardado do dia olá Sara bom dia olá bom dia a noiva está mesmo aqui a chegar a abadia é difícil ouvir exatamente o que estavam aí a confessar porque os times estão a tocar desde que o príncipe chegou aqui por volta das 10 e 1 quarto o príncipe William acompanhado do padrinho dele que é o irmão eles chegaram os dois aqui e os times estão a tocar desde essa altura eu estava a ver aqui num monitor que a futura princesa Kate Middleton está também a chegar ela vai chegar aqui a abadia precisamente às 11 da manhã para que possa chegar para que possa começar essa cerimónia antes chegaram as meninas das alianças e também os fagens que chegaram às 10 e 48 e esse momento que estas pessoas esperam eu não consigo mostrar porque estou num sítio mais elevado mas há milhares de pessoas que esperaram aqui durante 3 dias para ver este momento o momento em que Kate Middleton vai entrar aqui na abadia do Westminster e vai sair do Queza de Cambridge temos o som ensurdecedor dos sinos da abadia não sei se igrejas mais próximas também mas de facto a cidade neste momento vibra com a chegada da futura princesa à abadia de Westminster tu achas que é um sonho de todas as mulheres acabar assim a casar com um príncipe que há algo no lado romântico sim acho que sim há uma mitificação deste momento é o príncipe a noiva vestida só falta o cavalo branco mas nos tempos modernos ainda é válido isso não sei acho que hoje em dia é preciso avaliar muito bem a dimensão do sentimento e do amor para todas as obrigações e sobretudo pelo escrutínio mundial a que estas pessoas são sujeitas mas para falar isto faz parte do imaginário do povo ocidental por assim dizer não é ter uma vida normal fazer parte de uma cidade normal e de repente pensar a compra sim mas deve trazer muitos aborrecimentos ah isso certamente muitos aborrecimentos na bagagem na bagagem mas no dia de hoje Sara queria só saber se há burburinho se há agitação se há alegria à tua volta há muita porque entretanto vê-se ali no fundo da rua que Kate Middleton o carro que a transporta o Rolls Lane que ela vem com o pai acaba de entrar no fundo desta rua e se virem com atenção eu vou pedir ao parteiro de imagem que está aqui could you just show the car passing by Kate Middleton passa precisamente agora à nossa frente no local onde estamos e é naturalmente o momento aquele momento que é o mais aguardado ela vai parar ali em frente à porta da abadia a porta principal os convidados foram entrando para uma porta lateral mas Kate Middleton chega agora essa entrada ela ainda está dentro do carro com o pai vamos finalmente poder ver o vestido que escolheu ela vai estar finalmente fora do carro para percebermos exatamente como é que é o vestido ainda não foi divulgado pelo menos essa informação ainda não chegou aqui a este centro improvisado da comunicação social sobre um estilista que desenhou este vestido é um vestido já percebemos que é um vestido completamente branco sem renda e sem também um véu muito grande que cobre toda a cabeça e é nesta altura que vem cá fora a irmã de Kate Middleton que entrou há pouco com os páginas e com as meninas das alianças vem buscar-lhe o buquê é um momento naturalmente eu estava ali a olhar para perceber exatamente Kate Middleton na cena agora às pessoas que estão aqui junto à abadia é um vestido muito longo com uma cauda muito longa um vestido branco tem alguma renda na parte de cima do vestido e também nas mangas as mangas são feitas de renda tem um buquê muito simples nas mãos um buquê pequeno com flores brancas e folhas com uma folhagem verde e traz um véu simples apenas com o rebordo à renda por cima do cabelo o cabelo que veio solto mas encaracolado e vai entrar agora ao lado do pai Michael Middleton na abadia para esta cerimónia vai ali com a mão bem firme no pai deve ser um momento de grande nervosismo para esta noiva que sabe que tem agora neste preciso momento dois mil milhões de pessoas olhar para ela em todo o mundo para assistir a este fim Sarah muito obrigada muito obrigada este é o momento então mais aguardado deste dia 29 de abril em Londres e para o mundo sinal simpático Kate Middleton voltou-se para trás e assinou à multidão a irmã vai atrás dela segurando a cauda e agarrada ao braço do pai ou melhor à mão Kate Middleton vai atravessar a abadia do Westminster para se transformar em princesa anda muito bem muito menos aparato do que no tempo de Diana de Gales não é? mas sempre as figuras longilíneas das três mulheres de Middleton e muita simplicidade mas romantismo eu acho muito bonita acho que está muito bonita e gostei muito este cortejo aí está o primeiro plano desta jovem conseguimos perceber que diadema é este Carlos? eu acho que é um diadema da família real não é um diadema Spencer mas ainda não consegui identificá-lo já vem o tempo da Rinha Vitória não conseguimos identificá-lo ainda prepará-me-nos então para a caminhada para a caminhada 97 metros ao cativo que vai demorar três minutos e meio é notável que isto começou a horas eles disseram onze foi onze e um minuto é notável onze e um minuto o mundo inteiro é então a ver estes momentos a cumplicidade de pai e filha imagino que Kate está muito nervosa o pai não deve estar menos é um momento sempre de grande responsabilidade quando se vai entregar quando o pai da noiva vai entregar a noiva ao seu futuro marido a mãe da noiva muito serena também mas talvez uma lágrima agora e aqui os temos vou muito rapidamente a Clara de Sousa olá Clara bom dia olá olá bom dia Júlia nós aqui em Buckingham também foi um momento de grande comissão quando passou por aqui o carro de Kate Middleton ainda não tivemos a oportunidade obviamente de haver e ter com o seu príncipe literalmente mas de facto está maravilhosa tenho gostado de ouvir os vossos comentários e ela está maravilhosa uma criação obviamente os britânicos não perdoariam se ela não escrevesse um estilista em inglês quanto à Tiara não sei se sabem mas foi a própria Camila que a convenceu a usar ah não tínhamos esse detalhe então a Tiara foi a Camila a Camila a sogra a sogra Camila que a convenceu a usar sim a sogra Camila num almoço entre as duas exatamente de qualquer forma só uma nota muito especial nesta cerimónia que vai começar dentro de alguns minutos exatamente vai começar dentro de alguns minutos e vai haver uma uma homenagem à princesa Diana vai ser tocada a música que foi também tocada no funeral de Diana que aconteceu também na abadia da Westminster mas no entanto William e Kate vão também dedicar uma música a Carlos e a Camila ou seja William claramente aqui a perceber que ele é fundamental para que o povo britânico volte a fazer as passas com Camila neste momento vamos fazer onde estão a fazer o tal percurso dos 97 metros tranquilamente há um passo muito compassado como deve ser este trajeto até ao altar e Kate tem a perume de princesa isto é a procissão da noiva já está a parte já tivemos mas não vimos a procissão da rainha e tal mas vão muito bem ela está muito serena distribuindo sorrisos mas não excessivamente iria eu portanto está a desempenhar na perfeição o seu papel e é como sempre uma imagem poderosa e muito bonita de facto amplifica todas aquelas projeções românticas que qualquer mulher e acho que também qualquer homem qualquer homem vai o dia onde o S.M.E. estará à frente atrás a noiva o pai ao lado depois a irmã da noiva atrás deles e depois os páginos daquelas meninas que tu achas apetitosas e são e os páginzinhos também a imagem da irmã da noiva é muito elegante com os páginos e esta imagem das árvores também é muito bonita e ficou muito bem esta ideia a ideia de pôr as árvores que depois voltam a ver Elizabeth Senha de Andrade dizia há bocadinho a Lisboa que a irmã da noiva poderia ir de branco é a única pessoa que pode porque faz parte do cortejo da noiva ficou muito bem é um bocadinho inusitado mas ficou muito muito bem aproximam-se então neste momento à música naturalmente aliás esta cerimónia vai ser toda muito marcada por vários momentos musicais fazem parte do ritual e da tradição não só britânica como anglicana eu acho que só se sente ali um bocadinho de nervosismo naquela mão naquelas duas mãos naquelas duas mãos que vão firmemente agajadas e que se nota ali uma certa tremura não sei se concordam comigo nós agora estão a passar pela parte da abadia onde estão os amigos dos dois lados dois coros os coros também e o príncipe ele ainda não a viu e vão a caminho de onde está a família real e a família dela a família e depois a seguir o príncipe ele ainda não chegámos lá cá estão do lado esquerdo a família Middleton do lado direito a família real a rainha os Middleton e os Pense eu penso que ele e ela ela é capaz de fazer uma venha à rainha quando passar só faz dois agora muito curioso deixa-me só dizer Martim que agora houve aqui um momento muito engraçado que foi o príncipe ele está virado para o altar e ainda não olhou para a noiva mas o príncipe Harry não aguentou olhou para trás com há muito malandro e maroso que o caracteriza e diz-lhe qualquer coisa do género vai deslumbrante pronto e agora que é o encontro e agora que é o encontro vai a passar a noiva ao seu futuro marido e este olhar foi muito bonito e o Harry está com a mais truncista do mundo também com o cabelo meio desmanchado é linha Elton J vocês não acreditam em mim é que acreditamos tem toda a razão tem toda a razão e vais dar então início à cerimónia Ana tens contigo em Lisboa mais um convidado tenho neste momento juntou-se vai juntar-se está aqui a juntar-se a nossa conversa o padre Fernando um padre anglicano que nos pode ir orientando nesta cerimónia sobretudo nas diferenças que nós encontramos entre uma cerimónia religiosa católica romana e esta cerimónia anglicana o que é que marca quais são as diferenças mais marcantes que vamos assistir nesta cerimónia como a Júlia dizia há pouco uma das características da cerimónia inglesa ou anglicana nas cidades da igreja da Inglaterra é a parte musical a parte dos hinos que é sempre muito rica aliás a herança dos hinos na igreja anglicana é importantíssima e riquíssima e por isso a parte musical é sempre não só num casamento real mas em qualquer celebração anglicana valorizada a nível dos momentos chavos eles são muito semelhantes ao ritual dos católicos romanos haverá a declaração da intenção dos noivos perante a igreja de querer encontrar matrimónio haverá depois a troca de promessas entre eles e assim se formaliza nós estamos a ver os convidados a acompanhar os cânticos portanto eles têm na sua posse todo o guião chamemos-se assim dos cânticos para poderem acompanhar até a rainha está mais ou menos a cantar é outra característica da igreja anglicana é que todo o povo há uma participação participa dos cultos ou seja não há um assistir e essa participação traduz-se por um livro neste caso é um casamento ou seja são imensos convidados e com isso há um guião específico mas em todas as cerimónias religiosas em todo o serviço religioso da igreja anglicana os fiéis estão convidados a participar aliás eu tenho aqui que é o common prayer book que é o livro de oração comum pelo qual o clero e o povo acompanham o serviço religioso nós vemos agora a Kate Middleton já sem o véu que lhe cobria o rosto está afinal maquilhada muito bem maquilhada ficará a dúvida de saber se foi ela própria ou se contratou um profissional dessa área mas ela já tirou um véu portanto aquela ideia de retirar o véu do rosto só no final da cerimónia aqui não acontece aliás esse ritual do véu não faz parte da liturgia da igreja tem mais a ver com a tradição pagã com o ritual pagão ou seja que a igreja permite consente-nos ou seja não interfere em nada nem interfere a acessibilidade de ninguém mas não faz parte do ritual da igreja neste momento estamos a ver o casal o primeiro ministro e a mulher a Samantha Cameron qual é o momento a seguir o que é que vamos ver a seguir neste nesse serviço religioso nós temos três intervenientes o primeiro que foi o guião do Westminster que foi aquele que acolheu todas as individualidades a rainha o príncipe Carlos enfim todos aqueles que mereceram essa honra de ser recebidos pelo guião é ele que vai dirigir o serviço religioso é ele que está oriental depois teremos é de resto um grande amigo do príncipe Carlos não é? não esse é o bispo Londres quem vai presidir propriamente a cerimónia do casamento será o arspície Cantuária que é a figura mais importante ou seja ela é primaz de Inglaterra ela é a figura visível a nível da comunhão anglicana a nível mundial e teremos a pregação assim do bispo de Londres que é assim amigo pessoal do príncipe Carlos muito bem neste momento o que é que o padre a chefe da igreja britânica é a rainha? sim poderemos continuar a dizer que ela é a chefe mas sem qualquer interferência na vida da igreja e no governo da igreja ela é de certa forma ainda hoje uma figura representativa da garantia da autonomia e da independência da igreja inglesa perante a igreja de Roma ou seja porque o governo da igreja de qualquer igreja anglicana nomeadamente da igreja inglesa funciona de uma forma sinodal ou seja participada tanto pelo clero como pelo povo neste momento começou a cerimónia religiosa neste momento o Dião estará não consigo ouvir mas estará com certeza a dar as boas-vindas e a introduzir o significado do matrimónio religioso que eles vão contrair neste momento segundo as indicações que temos da cerimónia religiosa neste momento o Dião está a fazer uma introdução e a dar as boas-vindas a esta assembleia que hoje colocou a Abadia para presenciar este casamento a dar as boas-vindas que as boas-vindas que as boas-vindas que as boas-vindas a esta holy estate should continue se alguém tem alguma coisa contra a celebração deste matrimónio no fundo é uma velha frase o ritual católico já não utiliza o ritual católico a pesar dos filmes aparecer muito esta velha pergunta que pode comprometer o casamento no ritual católico não existe mas no ritual anglicano mantém sempre essa pergunta antes de iniciar a pergunta passando a essa fase ninguém se levantou ninguém se apou não deram muito tempo também não deram muito tempo para que alguém tivesse é uma formalidade é uma formalidade isto é muito engraçado é que o casamento está aqui o seu pato para dizer mas o casamento é um sacramento que é entre os dois e Deus não é é oficiado mas casam perante a Deus são eles que se casam os dois que assumem este compromisso diante da igreja mas eles é que são os intervenientes a igreja está apenas ali para reconhecer e para testemunhar aquele momento ora deste momento o Elimo já disse sim Júlia não sei se também tens essa informação mas há um dado curioso é que só vai ser usada uma aliança essa aliança provém de um ouro que foi oferecida à rainha um ouro de uma mina em Calas espera um bocadinho Ana desculpa de interromper porque neste momento há aqui um significado muito importante na formulação destas perguntas e destas respostas o Martim queria juntar aqui as nossas observações é só notar que como isto agora estamos exatamente na parte do casamento dele a aceitar vai casar com a Catherine mas é de notar que na promessa que ela faz de casamento ela não faz não refere a tradicional palavra obedecer já a Diana não tinha feito isso mambus Pearl mambus Pearl e and thereto I give thee a Diana Charles a a a Captain Elizabeth, take the William Arthur Philip Lewis, to my wedded husband, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward, for which of the poor, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, A morte de Deus. 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 Não é fácil. E agora há a bênção do Senhor. O Senhor, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ele decidiu que não vai dar aliança. Ela vai, ele não. É uma coisa também muito normal na Inglaterra. A maior parte dos homens não usam aliança. Juliana, falava-se justamente disso, da questão da aliança. Só ela é que vai ter a aliança. Isto porque é um ritual aglicano? Porque é uma opção dos dois? Porque a monarquia assim o exige? Ritual aglicano não é com certeza. Por isso será... Não, é uma expressão da classe de altares. Em que o homem não usa aliança. E a aliança não tem um bocado importada. Em nome do Pai. E do Pai. E do Pai. E do Pai. E do Pai. O príncipe está a colocar a aliança. Amém. 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 Agora sim. Agora sim. Agora sim. Isto porque está a juntar as mãos direitas dos noivos. Não separa o homem aquilo que Deus uniu. Amém. É. É uma cerimónia muito rápida. O casamento... Já se deu, não é? Já estão oficialmente casados. Neste momento o Espírito Cantuário acabou de declará-los marido e mulher. E mulher. O que é que se segue então? A partir de agora eles são marido e mulher? O matrimónio propriamente dito já se realizou. É um matrimónio religioso, ou seja, e na igreja anglicana assenta fundamentalmente na Sagrada Escritura. E por isso a cerimónia religiosa vai prosseguir agora com a leitura de uma passagem da Sagrada Escritura, a Carta aos Romanos, que servirá depois de mote para o sermão que vai ser efetuado pelo Bispo de Londres. É dada a possibilidade aos noivos de escolherem algumas leituras, de conversarem... Sim. Houve reuniões de preparação. ... sobre aquilo que gostavam fossem as orações da sua cerimónia? As orações para o Romanos? Não, ou seja, fazem parte do ritual. Mas as leituras, a escolha dos hinos... É uma preparação que é feita em conjunto com os noivos. Aliás, eles tiveram encontros prévios com a Espírito Cantuária para prepararem exatamente essa celebração. E claro que há sempre um punho pessoal dos noivos. Uma leitura que é preferida, uma passagem da Sagrada Escritura que lhes toca mais. Com a qual se identificam mais. E por isso, neste caso, não sei concretamente se houve esta escolha ou não, mas é possível. Muito bem. Continuamos aqui em mais um momento. Elizabeth, diga. Gostava a ver aqui em vulgar. Portanto, eles saírem da nave central, recolherem-se para o lado direito e foram retirados os genofexórios. Não se sabe bem porquê. É uma outra novidade que o Sr. Padre quer explicar. Tendo em conta que a parte da celebração do matrimónio acabou de estar concluída, neste momento vamos centrar noutra parte, que é neste caso a leitura da palavra de Deus. E por isso os noivos passam, neste momento, passo a expressão para o segundo plano, para que toda a comunicação se centra na leitura da palavra. Mas que é a primeira vez que isto faz. Nos casamentos anteriores, não foi feito. Eu confesso que é o primeiro casamento real que eu assisto, que eu comente, por isso. Que é interessante. Mas o significado é este, ou seja. Neste momento vamos centrar e dar relevo àquilo que vai ser lido, que é a palavra de Deus. Exatamente, especialmente do arcebispo. Continuamos a ver os membros da família real. O pai permaneceu junto da noiva durante a cerimónia do casamento. Porque isto é uma tradição de um casamento real ou porque é assim que manda a Igreja Anglicana? Faz parte da liturgia. Aliás, é curioso, foi um pormenor que nos escapou. É que o arcebispo, uma dada altura, se repararam, no início falou-se que o pai entregava a noiva ao noivo. E não foi isto que aconteceu. O pai permanece junto da noiva e, uma dada altura, o arcebispo pergunta quem apresenta esta mulher para casar com este homem. E é aí que o pai apresenta a noiva ao arcebispo como sendo a pretendente e aquela que vai ser a esposa. Eu acho que há uma coisa muito importante no casamento religioso e que foi a Igreja Católica Romana, quando era unida antes desta separação e, portanto, eu acho que é comum, que é a questão do consentimento absolutamente livre do homem e da mulher. Mas, até ao século, acho que IV, o pai tinha um papel de entrega da filha à outra família, no fundo, como se ela fosse uma propriedade sua. E, portanto, foi extremamente revolucionária a posição da Igreja ao dizer que a mulher e o homem tinham que igualmente comprometer-se um perante o outro de livre vontade. E a família, neste caso, faz parte, mas não entrega, não dá como uma propriedade. Sim, neste caso é um sinal de apresentação. Muito bem. Vamos ouvir, provavelmente, uma primeira leitura. É o irmão de Kate Middleton, James. Primeiro, senhoras e senhores, eu disse para vocês, irmãos e irmãs, por as mercências de Deus, que apresentem suas vidas como um sacrifício de vida, sem e aceitável para Deus, que é o seu espirito espiritual. Se não se conforme a este mundo, mas se transforme pela sua mente. Esta passagem, a meu ver, é um grande desafio para os noivos, fundamentalmente a mensagem é para os noivos. Este trecho da Carta aos Romanos, que São Paulo dirige aos Romanos, faz quase que um guião de vida, um modelo de vida daquilo que deve ser o cristão. E por isso, ao longo da leitura, são dados conselhos, indicações para viver de forma autêntica a fé cristã. Passam por coisas concretas. Detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos. Não se conformem. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Isso para a família real não serve. Sirvam o Senhor com dedicação. Tenham coragem nos sofrimentos. Repartam com os crentes, necessitados. Recebam bem os que procuram a hospitalidade. Peçam a Deus que abençoe aqueles que os tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Alegrem-se. Alegrem-se com aqueles que estão alegres. Chorem com aqueles que choram. São valores para o futuro deste casal. E eles têm consciência. Os bichos cantuários diziam numa entrevista que deu há pouco. Que eles tinham consciência da responsabilidade que era. E é pena que, no meio de tanto do amor, de tanto protocolo, às vezes se esqueça o essencial. Mas os noivos têm essa consciência da importância que é e da responsabilidade que é assumirem este compromisso perante Deus diante de tanta gente que vai tê-los como preferência. Quem são as pessoas que podem fazer estas leituras? São escolhidas pelos noivos? Normalmente são escolhidas pelos noivos. Aqui a questão do protocolo não tem nenhuma interferência, despertilho. Os noivos podem escolher os seus amigos, os familiares, pessoas que lhes dizem mais e que podem fazer as leituras durante a cerimónia. E não há qualquer impedimento por parte de quem preside a cerimónia sobre isso. E até, como se vê aqui, escolhem pessoas muito afins, muito próximas, porque ao fim e ao cabo, aqui, como dizia o Sr. Padre, é uma cerimónia entre Deus e eles. E é, digamos, um conciliar de famílias. Onde o poder temporal não interfere muito. Exatamente. Agora, vamos ouvir um momento que será muito tornurento e muito melodioso, que é o coro de crianças, o coro da própria abadia. É uma antífona que, no fundo, se resume num convite ao louvor e à confiança. Que Deus cuida do homem e dos caminhos do homem. Vamos então ouvi-los. O que é o dia que o Senhor fez, que o Senhor tem feito. O dia que a работает, que o Senhor tem feito. Amém. 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 Como isto. Um croquete e um café curto. Obrigado. Be who God meant you to be, and you will set the world on fire. So said St. Catherine of Siena, whose festival day it is today. The marriage is intended to be a way in which man and woman help each other to become a member of the Prince of Siena, who will then precede the ceremony. Their deeds and their true selves. Many people are fearful of the crossings for our world. But the message of the celebration in this country, far beyond its shores, is the right one. This is a joyful day. This is a joyful day. It is good that people in every continent are able to share in this celebration, in this celebration. This is, as every wedding day of the day of the day of the day of Hope. But there are many of them. But, in a sense, we are going to be together. And the bride and the groom as queen and queen of pleasure. To make a new life together. So that the light can flow through them into the future. We have chosen to be married in the sight of a generous God, who so loved the world, that he gave himself to the person of Jesus Christ. And the Holy Spirit is prepared for him, he gave himself to his own life. It's called the Holy Spirit and wife, who are given themselves to each other. The Holy Spirit and wife, who are given themselves to each other. Normally, the Holy Spirit and the Holy Spirit, the Holy Spirit is distributed for us from the contrary. Portanto, não se esgota nas palavras do sacerdote, mas as pessoas podem refletir sobre ele à saída da Igreja. O sermão é extremamente importante no serviço religioso anglicano. Ou seja, ele quase que muitas vezes ocupa metade do serviço. E por isso a pregação é a pregação, ou seja, e é fundamental no serviço religioso. E por isso ele exige, não é uma simples homilia que pode durar 10 minutos, mas o sermão pode levar meia hora. Não digam isso que a gente está a fazer conversa. Porque este é um casamento também muito ensaiado como transmissão televisiva, com certeza. Mas eu acho que isso foi tido em linha de conta, não fazê-lo sermão muito alongado, porque é numa língua, e sempre que estamos a ser visto por tantos países, é uma língua que não é dominada em todos os países, que o sermão pode atingir num serviço religioso. Eu confesso que em menos de 20 minutos eu não consigo. É extremamente difícil. Eles estão muito atentos. Estão muito atentos. A tensão do início está agora a desaparecer. Porque fundamentalmente esta mensagem é lhes inigida. Apesar de toda a congregação ouvir e também receber ensinamentos, mas é uma mensagem para eles. Eu acho que é uma coisa que se deve perceber, que se serve nos pequenos gestos, e que é uma grande nota de esperança, eu acho, em relação ao casamento da mãe dele. A lei diz que é, eles conhecem-se há oito anos todos. Há bocado, lá de Londres, o Martim falava da amizade. Eu acho que ninguém casa por amizade, nem é isso que nos leva a casar, mas a amizade é fundamental e a lealdade, obviamente. Ela vai ter que ter muita lealdade numa questão destas, em que você percebeu-se mediaticamente, etc. Mas eu acho que a Inglaterra é um país profundamente religioso. E, portanto, estas palavras não são, apesar da pompa do casamento, o simbolismo e as palavras do Dião e do arcebispo, etc., têm muito valor por si. Portanto, é óbvio que as pessoas estão atentas. Estão muito atentas a este sermão. E é um bispo que faz o sermão com quase uma teatralidade, uma afirmação das suas palavras, que acaba por cativar, obviamente, quem está a ouvir e quem admira bem o inglês. Ele, aliás, fez ali um trocadinho de... O eu disse que sim, que é, portanto, o eu quer. E isso denota realmente um processo vivo e que chega, de facto, realmente às pessoas. Exatamente, sim. Os ingleses são oradores desde o treino da escola a nível quase da nossa quarta-feira. Treinam a comunicação, treinam a palavra dita. E o humor. A igreja está particularmente bonita com estas árvores vivas. Eu acho que vai ser a grande moda daqui para a frente nos casamentos. É diferente de tudo o que temos visto até agora, não é? O facto de não terem sido escolhidas flores, mas sim árvores que provêm das várias propriedades da família real e que vão voltar à terra para crescer, como esperemos que cresça este amor ou amizade, amor e amizade entre este casal. O que é tão ecológico como é isso? Tendo, obviamente, o príncipe Carlos, uma figura que também tem como bandeira a sua sensibilidade ecológica. Esteve em Montserrat, onde plantou uma árvore. Rosas? Rosas. Brancas, esperemos. Um semblante muito grave. O irmão sentado no meio ao fundo. No meio ao farro. O poder mesmo. O que está só a vida? Não sei, Padre Fernandes, se quer comentar já um pouco do que ouviu deste discurso. Eu confesso que eu não tenho conseguido ouvir muito. Temos aqui sobre outros pormenores. Aqui talvez só, já agora, porque é um bocadinho, tudo é novidade para a maioria dos portugueses, porque eles estão habituados, e é uma grande maioria, ao ambiente do catolicismo romano. Mas como eu dizia há pouco, o sermão tem uma extrema importância nos serviços religiosos, e se repararem, o sermão está a ser realizado a partir de um púlpito. É uma coisa que no catolicismo romano já não se faz, em celebrações. Não, num púlpito não... Mas é interessante, e... Num púlpito junto ao altar, é púlpito. Quem ainda chamava a atenção para isto, quando foi o casamento da Diana ou da Sarah Ferguson, não vimos os noivos afastarem-se da frente do altar para ouvir este discurso. Também porque, do que me recordo, o casamento da Diana foi em St. Paul's Cathedral. Se calhar a abadia do Westminster permite outro tipo de movimentação, e provavelmente... Mas a notícia também foi na... Mas se calhar o presidente herdeiro tem alguma regra que não tem, porque... O facto de não ser um herdeiro direto permite outro tipo de movimentação. Voltamos a ouvir o cor das crianças. Mas, segundo aquilo que o seu padre disse, eu acho muito interessante dar o ênfase... O ênfase no altar... De tal maneira que eles agora, entretanto, a leitura da Sagrada Escritura foi feita, o sermão acabou de ser realizado, e agora vamos voltar novamente a centrar-nos no noivo. Ou seja, vamos centrar-nos agora na oração mundial com Deus, implorando a Deus os bênçãos para os noivos. E por isso, os noivos vão agora novamente aproximar-se do altar, retomar o seu lugar de centrar-nos no noivo. Já mais há... No púlpito onde estava o bispo, ele no fundo estava a falar de frente para os noivos, o que, se calhar, obrigou a essa movimentação em que eles foram para a zona lateral do altar, para que, então, o bispo falasse olhos nos olhos este sermão com os noivos, esquecendo o resto dos fiéis e dos convidados. E acaba por ser uma visualização das testemunhas. Exatamente. Direto, olhos nos olhos, e não costas. Nós estamos habituados, na nossa tradição católica romana, a ter os padrinhos da noiva e os padrinhos do noivo. Aqui temos só dois padrinhos. Padrinhos do casal, não é? É assim da Igreja Anglicana? Não segue nenhuma regra própria. Ou seja, mesmo nós em Portugal, por exemplo... Só dois assinam, não é? Católicos... Não há uma regra, até podem ser cinquenta, só dois irão assinar. Pois, pode ser até quatro, não é? Agora já pode ir até quatro. Podem apresentar-se uma série de padrinhos. Podem ser só mulheres, podem ser só homens. Exatamente. Então já há uma certa flexibilidade em relação a estes rituais. Exato. Não, mas eu acho que esta... Estar de frente a frente a testemunhar um ato é muito bonito. É uma coisa que se faz muito, por exemplo, no Brasil. As testemunhas, os padrinhos, são colocados no altar, em semicirco, virados para os noivos. Ou seja, se são testemunhas, presenciam o olhar no olhar. Exatamente. Dê-se aqui uma escolha que, realmente, todas as raças já vimos. Porque Inglaterra também é o reino do Beito mesmo, não é? Também é, mas eu acho que isso dá a união, dá... É uma terra muito imigracional. Exatamente. Os noivos já estão novamente junto do altar. O coro está a cantar, baseado numa frase do Evangelho, onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Ou seja, que também neste casamento, que é contraído com amor, e que vai ser vivido com amor, Deus estará no meio deles também. Estará presente no coração deste casal. Muito bonita esta imagem destas duas crianças. É um coro, é um coro de homens. Nós temos aqui, pelo menos, dois coros. O da Abadia de Westminster, e o outro, se não me falha a memória, da Capela Real. Que era da Queen's Chapel, que era da Catarina de Dragas. Era uma igreja, a Queen's Chapel, que é da mãe do... Eu não sei se é de coro, é de lá, mas tem o coro, que é da rainha mãe. E que é muito... Se estiver em Londres, pode visitar, porque é muito engraçado. É as nossas armas, as armas dos Braganças e as armas do Charles, de Inglaterra, por cima do altar e no coro. É uma capela que vale a pena visitar. E todas... Ela era católica, e Charles acabou por deixá-la praticar a sua religião, fazia parte do acordo. E deu-lhe, no fundo, esta pequena igreja. E, portanto, tem o simbolismo, embora hoje em dia seja anglicana, todos, eu não sei como é que se chama, o cálice, todos... As alfaias litúrgicas. As alfaias litúrgicas são todas portuguesas. Os noivos ajoelham-se neste momento. Parte nos pés e nas eras tradicionais dos casamentos. Pai, temos ali os novelos. O Senhor tem piedade de nós, agora... Cristo tem piedade de nós. Senhor... E agora o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Somos muito ecuménicos, João. Somos muito ecuménicos, aqui... Aqui devemos ser em todo lado, não são assim tantas as diferenças. Não, não, quero dizer... Há algumas, é verdade. Sim, temos o Papa e a Rainha. Mas, em termos do... No caso da Igreja Inglesa. Qual é esta oração? Quem vamos ouvir? O Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso. Neste momento, o Dião e o recebispo de Cantuária, já são os dois em dia, estão a orar pela vida nova do casal, a pedir as bênçãos a Deus, a recordar a fidelidade que eles conteram ao outro. A bênção dos filhos futuros que venham a surgir. Whatsoever in Thy holy word, they shall profitably learn, they may indeed fulfill the same, that so, obeying Thy will, and always being in safety under Thy protection, they may abide in Thy love unto their lives ever, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amém. Continuamos com as intercessões da Igreja, ou seja, personificadas no medião do ex-ministro e do ex-ministro cantuário para os noivos, ou seja, neste momento são fundamentalmente preces ao Senhor para este novo casal, e estamos quase, quase a chegar ao final da cerimónia, dos serviços religiosos. As salvas, estão-me a ter salvas no altar, por acaso eu estava a reparar isso, não reparei-me por normas, não, devem significar, devem ter algum significado. Esta imagem da Abadie é muito bonita. Com as duas cores da fialeza, que é o vermelho e o azul, as próprias paredes estão cobertas com as cores, têm luzes reletoras de azul, repare, azul, agora não se vê tanto, mas ao contrário vê-se bem, que é exatamente as duas cores da fialeza, vermelho e azul. O que é o que é o deus? O que é o deus? O deus? Um orquestra? Um orquestra que eu suponho se, e há um que me fez facultado de não me trair, este hino tem uma letra muito particular, ou seja, quase nacionalista, em que se fala de Cristo nas colinas verdejantes da Inglaterra. no fundo o hino que vem mais uma vez vincar esta autonomia, esta independência da fé cristã em Inglaterra ou seja, a autonomia do anglicanismo em relação a, neste caso, a igreja de Roma O Manuel estava a dizer que estava também o Mário Tessino, que é o fotógrafo que fez o retrato oficial do casal e que captou as melhores imagens aquelas que são consideradas as melhores imagens da princesa Diana é provavelmente um amigo também tornou-se um amigo da família real e foi um dos convidados para esta cerimónia é muito interessante esta participação também do povo que está nas ruas que está fora da abadia e que está a seguir a cerimónia em grandes ecrãs e que segue de uma forma obviamente mais descontraída mas se calhar com a mesma entrega de espiritualidade ao que está a acontecer dentro da abadia do Westminster não sei se eles conseguem ouvir os coros mas pelo menos estão a seguir as músicas cá fora do lado fora da abadia e no fundo a viver e a participar da celebração apesar de não estarem no interior mas estão a viver e a participar e é muito importante essa comunhão do povo que está a acontecer à volta de um acontecimento que é tão mediático como o casamento do príncipe William e de Kate Middleton não sabemos se a Kate Middleton sendo o plebeia se era foi educada na fé anglicana mas se era muito dedicada à igreja podia ser católica que eu já agora estou aqui a minha família é inglesa e é católica romana o que é que aconteceria se ela fosse católica romana teria que se converter ao anglicanismo? para a igreja anglicana isto não seria um impedimento nós estamos aqui a falar não é de uma noiva comum ou seja em que envolve a família real e aí sim não sei se de facto não seria necessário a sua a Catarina de Bregatza não se converteu a sua adesão a sua entrada na comunhão da igreja anglicana o que vai acontecer agora com um próximo casamento monárquico que é o do princípio Alberto e da Charlene Wittstock que ela antes vai ter que se converter à igreja católica romana antes de casar e agora sim a benção final e assim fica concluída a cerimónia religiosa será mais um hino para finalizar e imediatamente a seguir ao hino irá então proceder-se à assinatura do registro de casamento como a capela lateral da Abadir não sabemos exatamente se vamos acompanhar esse momento se vamos ver ou não esse momento mas este cortejo de saída agora da igreja é se calhar o momento mais descontraído para os noivos ficou célebre esse cortejo feito pela Sarah Ferguson e pelo príncipe André ela vinha muitíssimo descontraída cumprimentou vários convidados ao longo desse percurso vamos ver qual será a atitude agora deste casal Prince William e Kate Middleton agora a duquesa de Cambridge suponho que agora sim o famoso God Save the Queen é três pessoas apesar de ser criados no jornal continuaram as aulas continuaram as aulas e eles não fizeram a ponte fizeram gazeta pelo menos para ver este momento não, não não fizeram não fizeram ou não terão ecrãs dentro da sala de aula talvez God Save the Queen também canta menos a rainha ainda que não seja a nossa rainha ainda que a nossa realidade seja tão distante neste momento a irmã a irmã leva o buquê à noiva ela é também a madrinha do casal é a irmã que passou a ter os focos os alafotes da imprensa agora também dirigidos a ela porque é uma solteira passou a ser uma solteira desejada solteira de ouro não é Ana? solteira de ouro Júlia o bispo de Londres bem pediu para os deixarem em paz basicamente Júlia conta como tem aqui uma plateia masculina tem aqui uma plateia masculina em Londres quando a quando a a irmã da noiva se começou a a pipa como é conhecida aqui em Londres começou a movimentar o Martim Cabral expressou a admiração dos restantes que a que a cunhada do William é uma rapariga muito apessoada digamos assim mas está muito bonita e acho que deve ter sido tudo isto escolhido ao detalhe a forma como o vestido dela enquadrava enquadrava com o véu e toda aquela era para ser quase uma encenação dramática muito muito bonito ora nós temos a seguir atentamente as explicações do padre Fernando Santos sobre toda a parte religiosa e do ritual entretanto fomos também aqui tentando apurar mais algumas coisas Carlos a diadema a diadema ou a tiara pode-se dizer de uma maneira o diadema é de 1919 foi usado pela rainha mãe pela atual rainha e pela princesa Ana no dia do casamento e pronto é um diadema com história e que faz parte das joias da coroa é um diadema exclusivamente de diamantes exclusivamente de diamantes e talvez por ter então foi usado pelas mulheres no fundo as mães diretamente é a primeira vez que é usado por uma plebeia e por uma não filha isto é a tiara das filhas é um bocadinho isto que podemos dizer não é? é a tiara do sangue azul ora então deve ter um simbolismo sim claro eu acho que é uma aposta muito forte neste casamento nesta mulher e até como eu já disse pelas provas que ela deu até hoje há uma coisa que nos está a preocupar um bocadinho é que os noivos parecem um bocadinho graves demais estão contidos não sei se será por timidez por nervos não sei não estão com o ar muito feliz como estavam ontem por exemplo ou quando entraram não acharam quando estavam com o ar enfim não direito de descontraído mas de quem estava a usufruir o momento e agora ao longo da cerimónia religiosa provavelmente porque tem um peso e tem o peso do compromisso do envolvimento tem o peso da vida toda esperemos nós estar neste momento a reinhar a rezar que seja para a vida toda eu também compreendo porque eu não sei se vocês se lembram dos vossos casamentos eu lembro-me do meu que era um casamento perfeitamente banal normal com umas dezenas de amigos à minha volta e eu estava nervosíssimo eu pondo-me no lugar deles a pensar que há dois há quatro bilhões de pessoas a verem todos os gestos que eu agora faço mais o peso de quem eles são do que eles estão a herdar do que eles representam para este país é esmagador e está a cabo de vocês esmagador e sobretudo não falhar o texto não é? saber o alinhamento eu no meu casamento o meu problema era saber as deixas como é que eu falava? ele está mais habituado que ela mas ela vai ter daqui em diante os olhos sempre em cima dela ela deixou de ter vida particular pura e simplesmente deixou de ter vida particular ela agora é um objeto público exatamente e viver assim é viver num aquário é difícil é viver num aquário é difícil é permanentemente observada com que cada gesto cada escolha cada momento seja avaliado criticado e por vezes até virado contra ela própria talvez que eu vim explicar o que está a passar neste momento os noivos mais os pais retiraram-se para uma área atrás do altar aqui da abadia do Westminster para a parte civil por assim dizer a assinatura dos registros eles assinam dois registros um que é o registro real que ele é príncipe faz em parte o registro real e depois há também o registro civil que é o registro da abadia e estão numa área que é talvez a área mais solene de Inglaterra que é onde se encontra o túmulo de Eduardo Confessor o rei Eduardo Confessor que foi o motor por assim dizer da construção desta abadia ou o conquistador o conquistador foi mais tarde o conquistador foi mais tarde este agora já é o confessor que antecede de Hermo Conquistador e que foi a pessoa que o rei que ao fim e ao cabo deu origem e que fundou aqui uma ordem religiosa e como vimos isto é completamente em particular é a única parte desta cerimónia em que é completamente em privado em que eles estão agora só com a família neste acto solene barra banal que é assinar os registros mas que fazem parte da história é uma componente muito forte que é a componente musical aqui de facto tem a ver com o que é que é o anglicano sempre e tudo isto é diga, diga, diga agora por causa dos dois registros lembrando que quando a rainha infanta na altura Catarina de Bragaça chegou a Inglaterra fez dois casamentos ela era católica e o marido Carlos II ainda que fosse rei de Inglaterra e portanto obrigatoriamente chefe da igreja anglicana sabia-se que a família Stuart que eram antigos reis da Escócia eram também eles católicos e portanto houve um primeiro casamento secreto da Catarina de Bragaça com o Carlos II sobre o rito católico e depois um casamento público sobre o rito anglicano e ela nunca se converteu ficou católica até ao fim até ao fim o que é que se vai passar agora não tardará nada então teremos o final da cerimónia que temos agora quando acabar este hino haverá uma fanfarra e começam as procissões de retirada começamos com a procissão do noivo e da noiva depois a procissão da rainha e saem da abadia e entram para as carruagens então e irão para o palácio de Báquia curiosamente capricho da natureza ou a meteorologia a dar bons sinais mas agora começa a haver uma promessa de sol atrás de nós o céu está a abrir e este tom cinzento de Londres começa a esbater-se pode ser que seja um sinal de que temos mas eu penso que eles não vão arriscar e não vão em carruagens abertas era o que estava previsto estava previsto inicialmente carruagem aberta depois quando se começou a falar em chuva falou-se em carruagens fechadas aliás a carruagem que a Diana utilizou que é a carruagem do vidro como se costuma dizer mas eu penso que eles irão em carruagens fechadas mas também já vamos ver daqui a mais uns minutos daqui a mais uns minutos é mais uma questão que fica e nessa altura será interessante também observar a reação da população que está nas ruas há horas porque aí já poderão então saudar a nova princesa não é só a noiva mas sim a nova princesa a Whitey Katie não é como era conhecida porque esperou oito anos para para por este momento por este dia a Whitey Katie é oficialmente princesa Kate depois temos várias receções há uma no palácio de Buckingham agora que é o que se chama na terminologia medieval inglesa o wedding breakfast o pequeno almoço do casamento já não é nada pequeno almoço como é obra é o copo d'água o copo d'água que nós chamávamos o copo d'água isso aí é um número restrito muitas das pessoas que estão aqui não vão a essa não só 600 pessoas mais ou menos a esse copo d'água e depois à noite há a tal festa de jantar no palácio de Buckingham também que a rainha emprestou ao seu neto para os miúdos para eles fazerem uma jantarada com também um número limitado obviamente de convidados e para dançarem e para dançarem isto é Trafalgar Square estamos a ver a Lima neste momento em Londres em vários pontos da cidade existem grandes ecrãs eu não resisto a este enquadramento destas duas netas atrás da rainha do Príncipe de Edimburgo com aqueles seus isobrantes chapéus e eu só posso achar que é uma visão do inferno eu estou inteiramente de acordo contigo e cá vêm eles meu Deus pronto e aqui vêm eles mas a população portanto há muita gente nas ruas como já foi fácil de constatar pelas imagens mostradas e estrategicamente colocados em vários pontos da cidade estão ecrãs gigantes e estão muitas mas muitas pessoas a assistir ao casamento através desses ecrãs a participarem em comunhão todos juntos e a fazerem a party a festa deste casamento que irá com certeza hoje parar Londres até ao fim do dia hoje em Londres é só casamento é engraçado porque a Inglaterra é feriado hoje e eu estava a ler quando a rainha casou em 1947 a Inglaterra estava numa situação económica dificílima tinha acabado a segunda guerra mundial e estava na situação dificílima e houve uma discussão secreta mantida secreta até agora entre o palácio e o governo sobre se deveria ser ou não feriado concluiu-se que não devia ser feriado porque o país não estava em condições de ter um feriado mas o governo não quis assumir essa responsabilidade e então a nota secreta que veio agora à lume indicava que pediam se a rainha a princesa Isabel não se importaria de anunciar ela que achava que o país não estava em condição para ter um feriado o Carlos ontem comentava comigo quando foi o casamento do Carlos de Inglaterra com a Diana fez-se num sábado e toda a gente ficou em casa e ninguém foi às compras o dia mais importante para o negócio e para o comércio em Inglaterra o dia das famílias irem às compras e este ano amanhã estará tudo aberto portanto não se prejudica ao negócio só se trouxe mais negócio exatamente por terem casado à sexta-feira as lojas todas está tudo no mais satisfeito que as pessoas ao invés de estarem em casa a ver isto estão na rua a fazer compras hoje de manhã na televisão britânica comentava-se também que aqui os supermercados de Londres pelo menos e daqui das imediações estava tudo vazio e porquê? porque a concentração de pessoas não só em locais públicos como em muitas festas privadas motivadas portanto tanto como origem ver o casamento juntos fez com que desaparecesse uma parte importante do fornecimento de talibetes à cidade portanto está a ser um grande grande negócio para Londres ora a qualquer aqui temos a nossa fanfarra e a qualquer momento então vai-se organizar a procissão a marcha da saída não é? agora são as marchas da saída portanto a fanfarra assinalar que o noivo e a noiva devem estar a aparecer então vai acontecer a venha a venha exatamente você tem razão serão as alunas responsáveis pela rainha que certamente ela fará uma venha como deve ser portanto o que é que a caita partiu agora sempre que estiver com a rainha antes de a cumprimentar de forma mais familiar tem que fazer a venha todas as princesas mesmo altesas reais fazem venhas a reis e rainhas estamos então a ver é uma bela visão é de facto é muito bonita então com esta igreja gótica atrás fica muito bem há de facto há aqui uma certa inspiração diremos renascentista não sei é medieval é medieval não é um bocadinho e é um é de facto uma imagem que fica eu acho que o Prince Perry está a ter pensamentos pecaminosos olhar para a pipa toda a gente conhece agora é o momento da vida agora é o momento da vida exatamente cá vamos muito bem muito bem impecável Carlos o que é que achou? achei muito bem achei que foi é uma técnica muito difícil muito difícil há mulheres que vão muito abaixo outras ficam um pouco em cima e aquela dobrar o joelho no sítio exato sem parecer ser submissão mas apenas deferência é ali uma é uma ligeira nuance não é? agora ela é muito sorridente e ele seríssimo ainda ele está envergonhado está nitidamente com uma cara de envergonhado eu acho um bocadinho ensaiados demais esta história da mão esta posição da mão acho que podia ser um bocadinho mais espontânea mas pronto realmente real ela já entrou assim com o pai todo o 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 Meninas. E depois das meninas? Vêm os meninos. E virão os familiares, não é? Vem o príncipe de Gales, atualmente, a piqueza de Cormado, também. Portanto, depois agora vêm os familiares dos noivos, de um lado e do outro. Ainda não se consegue ver. A rainha tem uma posição própria, portanto, esta sai e depois vem a da rainha. O que é que eu possa por ela e pelo duque de Edimburgo. Muito bonita a nossa princesa. A nossa princesa está muito bonita. E ele agora sim, finalmente, descomprime um bocadinho. Está provavelmente a saudar os convidados, está a passar à frente muitos convidados conhecidos. Pessoas, com certeza, alguns íntimos, outros não. Em 1900 era difícil ser íntimo, mas aqui está este detalhe também na mão. Há aqui uma coisa que não podemos deixar de constatar. A família Middleton, o lado feminino, esteve a passar fome para este casamento. É cruel para vocês mulheres porque elas são muito magras, estão muito magras. E emagreceram de certeza. E dão o exemplo, não é? E dão o exemplo. Elas são aspiracionais, não é? Portanto... Farão tudo. Portanto, agora é assim. Até passar um bocadinho de fome, se for preciso. Não, elas estão magríssimas. Estão as três. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. E deram muita água. Não, isto foi folha de alface durante muitos dias. Estou a chegar à porta. Aos portões, não é? Porta, isto é um portão. Está muito caritada ali. Ah, mas ali vem quando transformada. Com as árvores, ficou muito mesmo. É um sítio que também se presta imenso. É muito cinematográfico, não é? Tem uma carga dramática muito grande. E aqui está. E agora é que vamos ter com certeza a oportunidade... De ouvir o imenso aplauso da multidão que aguarda este... A guarda de honra. Uma silhueta medieval. Ela tem... É um pescoço muito longo, não é? E os ombros muito baixos. Tem uma guarda de honra. Da Maria. Dos três ramos das Forças Armadas. São 24 elementos dos três ramos das Forças Armadas. A Marinha aí à esquerda, tens razão. Os sinos a tocarem, desalmadamente. E as pessoas... E é o momento que não se esquece. A gritarem. Quem vive? E aplaudiu. E quem vê? A carruagem é a chegada e não é a descoberta. Vai ser a descoberta. A descoberta. É a descoberta. É a descoberta. Chegará a longosão que não vai subir. Ela está claramente a despertar o momento. Ela está claramente a despertar o momento. Ele parece que ele continua um bocadinho rígido para quem está tão habituado a estas situações de grande concentrações de grande concentrações de público. E agora conversa um bocadinho. Esta carruagem aberta foi usada para a coroação do rei Eduardo VII. Portanto, é uma... Não era a carruagem em que veio o príncipe Carlos quando foi casar-se ao seu casamento. Eu acho que ele vinha nesta carruagem também. Qual a primeira? Primeiro casamento, exatamente. Primeiro casamento. É que no segundo ele não foi de carruagem. Foi a pé ao registro civil em Finsa. Eu estive cá e fiz a cobertura desse casamento e praticamente a gente não deu por isso. Foi em Wenzel. Foi assim uma coisa muito low-key. E num pequeno registro lá numa esquina. Exatamente. Não tem bem comparação nem com isto nem com o seu primeiro casamento. Ele muito atento a ela e à organização ali do vestido. Será que já se beijaram em privado no momento dos registros? Eu acho que eles já beijaram-se na semana passada. Mas não precisaram lá ninguém. Porque acho isto tudo tão formal. E é. E a vida deles se passa agora a ser formal. Já está. E o pai já... A respirar-se. Finalmente. Então parece bem mais à vontade. Pronto. Nasceu uma estrela. Vamos a caminho de Buckingham Palace. Nesta altura ela deve estar cheia de frio, mas não deve sentir. Pois não. A mantinha nas pernas. Para inglês esta temperatura de 18 graus não é frio. 18 graus porque a minha terra é quase verão. Portanto atrás guarda a coval, não é? Agora já convém... Agora já convém... Agora já convém escolta. Com honras de... Realeza. E aquela já está... E a mão dela já está mais... No ponto. Já está mais no ponto. Portanto, estamos... A velha está... A perfeitamente aperfeiçoada. Os outros não. Mas o público ainda precisa além de um bocadinho de trabalho. Quer um, quer outro, parecem muito mais jovens do que o que são. Porque têm quase 30 anos, quer um, quer outro. Mas parecem muito mais jovens. Já vivem juntos, o que também não é normal. Não é? Vivem juntos há uma série de tempo. Numa pequena ilha... No País de Gauls. Numa pequena ilha em Anglesi. Ou num promontório. É uma espécie de promontório, não é? É uma base... Uma base da Força Aérea. Onde o William é piloto. E agora a concentração das três... A Ficardia é de 2013. A madrasta, a mãe e a avó. A madrasta, a mãe e a avó. Muito bem. E a senhora Carol Lindelton, muito à vontade. Do que se sabe dessa existência nessa base onde o William está colocado, não é? Ele é helicóptero de salvamento. Busque-se salvamento. Exatamente. Trabalho, portanto, a senhora adora. Desculpa-me, não me perco só, Júlia. Esta farda desta unidade de cavalaria que vai acompanhá-los, sempre achei extraordinariamente elegante. Não percebo bem porque é que eles têm aquele carrapito, mas fica muito feio. Se é para decoração, mas é muito lindo. Dizia eu que os noivos, então, estão a viver juntos há algum tempo. Moram em Anglacy, numa casa relativamente, não direi, totalmente modesta. Tem quatro quartos de casa, não é? Sim, mas não. Mas pode é que seja um palácio. Um palácio. Mas o que me substitui mais à atenção foi que tem apenas uma empregada para fazer a livraza uma vez por semana. Portanto, será possível ver o principal elemento de luvas de borracha a lavar a louça. É com certeza. E a Kate, supostamente, e eu acredito que assim seja, cozinha faz o jantar todas as noites. É provável. É ela que faz o jantar. E porquê? Porque, como se sabe, muita gente à volta traz fugas da informação. Portanto, quebra algum deste surtilégio que é uma relação a dois e, portanto, afasta as pessoas, provavelmente. Mas eu também quero crer que é porque é uma geração mais nova. Não cresceram, embora sejam netos da rainha, não terão crescido com o hábito da vida deles, diária, de estarem rodeados por empregados e por funcionários. Mas certamente, uma vida de alguns privilégios. E ela não nasceu, de certeza, não. Ela não teve nenhuma educação muito especial na sua esquerda. Mas eles são muito despotenciosos. Era um que era outro, não é? Não se confirma aquela informação, portanto, que ele, de todo, não é parecido com o pai. As línguas mais viprinas diziam que o príncipe Carlos estava tão acomodado aos seus privilégios e proclogativas que tinha alguém que costumava pôr a pasta de dentes na escova. Pois, muitas pessoas com conclusões, isso é verdade ou não. Isso é verdade ou não. Bom, mas escovar os dentes é bom. Parece quase uma coisa do Monty Python, não é? É sim, verdade. A verdade é que a má língua ia ter esse ponto, não é? Estes jovens não permitiram que nada fosse dito sobre eles dessa forma. Olha, este é cada carruagem de cristal. A chamada carruagem de vidro. E vai a canha. E vai a rainha. Exatamente. A carruagem é linda. É linda. A multidão manifesta-se, claro, muito e está muito a gente. Estamos quase a entrar em contacto com a nossa repórter, com a Sara, que a todo momento vai então dar-nos... Deve estar a ver este magnífico cortejo a passar. Ao pé, ao pé. Nós ficámos aqui, digamos, acantonados neste estúdio, noutra zona de Londres, para ficarmos fora do perímetro de segurança. É muito difícil fazer qualquer percurso dentro desta zona onde estavam concentradas as cerimónias. E, portanto, a nossa repórter a todo momento vai dar-nos aqui, então, conta da respiração desta multidão. E continua a música. Há música por todo lado, que é uma excelente ideia, não é? Bandas e fanfarras... Faz grande parte da tradição inglesa, a música também. As jantárias, de jeito natural que eles têm para o teatro, que cenam estas situações e estas ocasiões, melhor do que ninguém. Tem gente, não foi como se traduz, mas... É um... Folclore, é um folclore. É um folclore monumental. É um folclore... Uma certa monumentalidade do ritual que eles conseguem pôr em cena. Neste momento, o príncipe saúda. Saúda, não sei se é bandeira, se... Estão de mão dada. Agora é que pudemos ver. Uma distância também muito longa. Dava dia até... Até ao Palácio de Vale, tinha-me... Várias vezes o príncipe tem feito continência. Não sei se ele está a fazer... E só é a passar-lhe. São regimentos, são... Está a saldar outros regimentos, é isso? Ou é a bandeira, ou é o local que ele está a passar. Eles basicamente estão a fazer o reverso do que fizeram quando foram a caminhos separados para a abadia. Agora estão a voltar para trás, pelo mesmo caminho. E vão entrar daqui a bocadinho no mall, que é aquela avenida enorme que liga o Católico Square ou o Palácio de Bacanhão, que acaba numa enorme... Numa enorme rotunda. Onde devem estar centenas de milhares de pessoas à espera, como nós, que eles venham à varanda e dêem um beijinho. Que o Carlos aposta que é na face. Vamos a ver. Vamos a ver. Mas que eles estão tão contidos, que é na mão, é uma face. Só se eles realmente se soltarem. Mas eles agora entram no Palácio e bebem um copo de pincuinho de gerês... Ou de porto, ou de porto, e ficam logo um bocadinho mais à vontade. O que é que as casas reais oferecem umas às outras nestas ocasiões, sabe Luís? Bem, segundo o que nós soubemos, vão dar um prato feito na China. Não, isso é o contrário. O que é sacado, sabe? Os meus estudos foram formativos para um fundo, para a Fundação Prince William e Prince Harry, que ajuda várias instituições, e que fosse feito esse contributo. Agora, vi a lista de casamento. Portanto, eu acho que São Bernardo muito contributo financeiro para as obras de caridade, porque as quais ele é patrono. Dizia, em mente, nas várias organizações citadas, havia uma para crianças que tenham sido vítimas de bullying. E foi logo muito notada essa... Especulou-se muito... Especulou-se que esse teria sido alvo de bullying... De bullying também, de causa disso. Embora tenham depois sido feitas entrevistas com as colegas dela, que diziam que não, que nunca foi alvo de nenhuma pressão especial, enquanto era nova. Mas a associação é imediata, não é? Se ela pede para que sejam feitos donativos para essa caridade... A Inglaterra é exemplar nesse apoio à solidariedade. Prince Harry vai aqui, então. Oh, está ali uma daquelas crianças apetitosas, cheias de sono já, tudo a preparar-se para o almoço. Não vimos ainda... Estamos a acompanhar o casal, o novo casal, e não vimos a saída das outras casas reais. Hoje, há algum... Como é que se organiza uma mesa com vários reis? Há hora de presidência. Há hora de presidência. As monarquias é pela antiguidade, quer dizer, o rei que está há mais tempo no trono, passa à frente. Não é propriamente a idade, ou o prestígio, ou a dimensão do país. O rei que está há mais tempo no trono, passa à frente. Portanto, neste caso, acho que é a reina da Dinamarca que passa à frente. Depois é o rei da Noruega. E os reis não há. Os reis em Dantes não há mais nisso. Há o Zé Miguel da Fiméria, o rei que não é lugar, mas é preciso... Portanto, é sempre o rei que está há mais tempo no trono. Portanto, e aqueles que estão exilados, por exemplo, que é o caso da Bulgária, Grécia e... Jugoslávia... Jugoslávia. Jugoslávia é príncipe Irlésico, mas há na Revenia, Bulgária e ali, Grécia e... Portanto, temos... Mas têm, digamos, alguma representação efetiva de Estado? Não, nada. Não, não. De Estado nada. Eles vêm depois dos reis e desprezam de ser velhos dos outros países. Isto é, às vezes, as monarquias. Elas vêm sempre assim. Há aqui várias monarquias e várias famílias reais que não foram convidadas, não é? A portuguesa, a italiana, a francesa... São questões praticamente religiosas, isto é, a Igreja, a Igreja, a Igreja Anglicana, a descendente da Igreja Católica, e, portanto, todas as monarquias de tradição católica romana, no caso de Portugal, de Itália, de Áustria, de França, nunca estão nestes casamentos. A única exceção, aliás, de cada real católica que está presente é a casa espanhola, porque a avó, a bisavó do rei, a Reina Vitória Eugénica, dada por Afonso XIII, era neta da Reina Vitória, portanto, é o único caso de... São parentes muito próximos. Muito próximos. Por que está o Alberto Mónaco? É uma boa pergunta, que também já esteve no casamento do pai do Afonso de Carlos, aliás, a essa altura, por exemplo, em Siqueli, e está presente em quase todos os casamentos reais, sem se perceber, confesso que não sei, não percebo exatamente porquê. São próximos, não? Não há nenhuma próxima que não há, só por amizade. Amizade. Ele é um simpático. Exatamente, deve ser por aí, porque não há... Eu ainda fui ver, na genealogia do príncipe do Mónaco, e, de facto, ele tem uma terceira avó, uma bisavó, terceira avó, uma Hamilton, ou seja, uma filha do que dá, mas ele, portanto, inglês, não acredito que seja por aí, é tão distante a relação familiar, que não há de ser por aí. Agora, porque é que os Mónacos estão sempre em todos os casamentos, deve ser apenas por relação... O próximo grande casamento da área de Crescia será o do Alberto Mónaco, com a... Exatamente, prometo ser uma grande festa. Desenvolvimento dos Hollywoods. Hoje prometo uma grande festa, com um grande aparato, uma festa ao ar livre, e, com certeza, será muito bonito, porque o Mónaco é... Também se... O Mónaco presta-se, é um palco... É um palco natural. É natural para... Eu ia dizer que também estão aqui os dirigentes dos países todos da Commonwealth, mas não são todos, são só aqueles da qual a Rainha é chefe de Estado. Por exemplo, Moçambique faz parte da Commonwealth, não se resulta cá ninguém, porque ela não é chefe de Estado de Moçambique. Austrália, Nova Zelândia... A Austrália que já anunciou que quando a Rainha morrer, que passa a república. O que vai passar a isso? Pô, terá que haver um referente, com certeza, não é? Claro, com certeza, com certeza. Mas, à partida, e cá estão eles, na famosa... Final da Mola, não é? Na rotunda. Na rotunda. Eu acho que a Vitória me morreu, não é? É o Vitória me morreu, que foi o que a Vitória ofereceu o marido, não é? Pois, é a minha me enfrenta. Isto é um pouquinho... Eu, muito honestamente, esperava talvez um bocadinho mais de gente, não esperavam. Não, mas eles agora vão deixar, quando eles entrarem, vão tirar as barreiras e as pessoas aproximam-se dos... Está tudo com dificuldade, por favor. Pronto, desculpa. Eu vi, eu vi ali... Mas eu estava a esperar ali de uma moldura mais preenchida, provavelmente não foi sequer permitido o que chegou. Não, eles agora abrem e começam a... E cá temos então a entrada em batida. Quando eles entrarem todos para o palácio, retiram as barreiras e as pessoas aproximam-se e então aí vemos este espaço todo completamente cheio. Eu julgo que estamos 5 minutos adiantados ao que estava previsto na agenda deste casamento. A chegada estava prevista para as 12h30 e estamos... Era 12h30. Estamos às 12h35. Já recuperámos 5 minutos. Recuperámos 5 minutos. Agora é o príncipe Harry que chega com os mais pequeninos atrás dos noivos. E agora ao longo dos próximos 10, 15 minutos... Vamos ver chegar... ...terão os outros. E este é o pátio central do palácio de Buckingham. Até o sol, não é? O sol está a partir daquele lado. Até o sol nos veio ajudar. Por acaso, não esperei que tivéssemos imagem dentro desta zona, que é mais reservada do palácio. Mas, ainda bem, porque assim podemos espreitar mais um bocadinho. Depois daquela porta para cima já não vamos conseguir... Não, mas, precisamente, costuma ver este detalhe agora da saída, da entrada do palácio. Este... Tudo a posto, portanto? É, exatamente. É a menarquia mais importante do mundo, não é? Sim, não é? Na realidade são... Para nós tem imensa importância também, porque somos vizinhos, a menarquia espanhola. Mas, na realidade, a ingleza é uma unidade. É a mais antiga. É a mais antiga. É a mais antiga. É a mais antiga. É a mais antiga, não é? É a mais antiga. Sim, sim. Mas é uma non-stop-monarquia desde o século XI, não é? Sim, mas tiveram um período república, não é? Sim, o Kroger tem aquele... Sim, o Kroger tem aquele... Tiveram aquele percalço. Tiveram aquele percalço. Um erro de cárcio. Mas, aqui estão, então, a chegar... E para o exterior também, que foi pensado, é um título interessante. É um título que tem o seu marketing. E também tem o seu peso, claro. É uma das universidades mais prestigiadas do mundo. A noiva é licenciada em História de Arte. E o noivo é em Geografia, mas acho que não tem lá grandes notas. Não teve grandes notas. Ele mudou de curso, não é? Ele mudou de curso, ele também andou em História de Arte, mas de resto... Ele gosta da tropa. Ele gosta dos helicópteros. Ele foi... Ele conhecia o ajustamento, a História de Arte, depois ele aborçou-se com o curso, inclusive pensou desistir dos estudos, não é? Queria mudar de universidade, ou queria... E depois o pai convenceu-o a não fazer e passou para a Geografia, onde não foi particularmente brilhante, mas lá concluiu a sua licenciatura. Ela é licenciada em História de Arte, com pós-graduação feita em Itália, se não estou a erro, em Florença, e dizem aqueles que conseguem encontrar justificações em tudo, que este vestido é o resultado das muitas incursões feitas na Zufisi, a olhar para aqueles mestres todos do Renascimento e que aí estava... Bonita imagem da rainha, muito protegida, muito... E muito feliz, dá a sensação. Muito feliz, e não sei o que... Correu tudo bem? Nenhuma gaffe que tínhamos dado. Nenhuma gaffe? Ninguém a objetou ao casamento. Ninguém se enganou nos nomes. Não bem. Não chegou a forte. E não tivemos o pequeno percalço se ela disse obedecer ou não, porque já estava previamente... Previamente decidido. ...tirado. Não ia dizer. A Camila está a argumentar. A Camila está a argumentar. A Camila está a argumentar. Olha a multidão, olha a multidão. Isto deve ser Hyde Park. É, ou se tem uns ecrãs gigantes. Eu penso que isto é Hyde Park. Estão todos virados para aqueles ecrãs gigantes. Incrível. Estimava-se ontem que vinham a entrar em Londres para assistir a esta cerimónia entre 2 e 3 milhões de pessoas, a mais do que vêm normalmente para aqui para o centro. A relagem é muito... Os anfitriões, e imagina aqueles que estão a pagar a festa, que é o príncipe Carlos e a sua mulher, a Camila, a defesa patrimonial... Mas a contribuição dos meadultantes. Eles fizeram questão em contribuir financeiramente para o... O que é que o erário público inglês paga? No total? No total, destes 33 milhões que há pouco falaste, os contribuintes ingleses pagam alguma coisa? A segurança, que o que é que está a ver muita coisa. Não, há uma parte que é pago pelo contribuinte inglês que faz uma doação, faz um pagamento todos os anos para manter a família real. Mas que há um número infinito, muito menor do que a maior parte das pessoas que pensam, porque a família real tem fontes de rendimento próprias. São só riquíssimos, não é? São muito ricos e têm fontes de rendimento próprios. Portanto, muita desta ajuda de manutenção é não só para os palácios, como também ajuda em forma de apoios às viagens e à parte cerimonial da vida deles. É preciso não esquecer que eles passam a vida em cerimónias. Tudo o que eles fazem é uma cerimónia, seja de promoção de exportação, seja de interna... É uma ritualização constante e o ato mais banal que é presidido por um membro da família real torna-se logo um acontecimento. Tem outro peso, logo, tem outro peso. Portanto, eles desenvolvem uma função nesse aspecto relativamente importante. O William já começou e o William tinha cerca de... O último número que eu vi tinha cerca de quase 200 cerimónias em que ele participava por ano. Vai triplicar. Agora que ele é casado. E agora até ando, mas... E ao mesmo tempo tem que manter o seu emprego e tem que cumprir os seus horários na base militar onde ele está. Portanto, embora possa parecer que isto não é fácil. A qualquer momento vamos, então, preparar-nos para sair para um curto intervalo, dado que também os nossos protagonistas desta grande cerimónia desta manhã estão também a chegar ao... Para fazer um curto intervalo. Para fazer um curto intervalo. Para fazer as fotografias. Agora segue a sessão fotográfica. Exatamente. Curiosamente, também foi convidado para esta presa, hoje como convidado para a Abadia, Mário Testino, que tirou a história das fotografias mais bonitas e que é um homem muito conhecido internacionalmente no circuito, quer da moda, quer da fotografia, e estaria presente. Mas não é o fotógrafo oficial. Não. O oficial do casamento. Depois, depois daqui a um bocadinho, teremos, então, esse momento que todos aguardamos, que tem a ver, então, com o beijo. Em que iremos ver de que forma é que este casal mais jovem do século XXI, outra que tem, provavelmente, um outro comportamento, irá, então, decidir de que forma é que se vai mostrar em público. Neste momento estão a chegar os pais de Kate Middleton, da princesa Kate, que vieram no mesmo veículo que veio o Príncipe Carlos e Camila Parquebols. Bom, nós vamos fazer, então, o tal intervalo para estarmos cá a postos para, quando for o momento, do beijinho.